Boa noite a todos e a todas, fratres e sorores que se encontram conosco essa noite, os que acessaram a atividade aqui pela plataforma Zoom, e os que nos acompanham também por meio do nosso canal no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, agradecemos muito a presença de cada um de vocês em mais uma atividade essa noite. Queremos avisar, lembrar a todos, que a abordagem utilizada nessa palestra se refere ao estudo e pesquisa do palestrante, e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz, a morte. Queremos, nesse momento, convidar todos e a todas para assistir ao nosso vídeo de recepção da atividade dessa noite. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estão reforçando, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa nossa atividade dessa noite, o Sintonia Rosa Cruz. A partir deste momento, essa atividade está sendo gravada para registro nos arquivos da Amorq GLP, e está sendo transmitida ao vivo no canal da loja Rosa Cruz Recife no YouTube, razão pela qual todos os participantes aceitam inceder seus direitos de imagem. Neste momento, os microfones foram desligados, exceto os que são estritamente necessários ao evento. Queremos lembrar a todos e a todas que, logo mais, ao iniciar a palestra, também fecharemos o chat da plataforma Zoom, que facilita bastante, colabora aqui com a nossa concentração durante a atividade. Queremos também lembrar a todos os fráteres e sorores que trata-se de uma atividade aberta, portanto, não existe necessidade em colocarem no chat do Zoom, nem do YouTube, o número de afiliação de vocês. Pedimos a todos, então, que reservem as intervenções para o fórum no final, através dos chats do Zoom e também pelo chat do YouTube. Obrigada a todos e boa palestra! Boa noite a todos! Lerei para nós todos a declaração da missão da Ordem Rosa Cruz à morte. A antiga e mística Ordem Rosa Cruz à morte é uma organização internacional de caráter místico-filosófico que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando em seu desenvolvimento, em espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual e dentro da tradição e da cultura Rosa Cruz. A amor que visa também perpetuar, desenvolver e transmitir conhecimentos sobre o universo, o ser humano e a vida, colaborando na evolução da humanidade para níveis superiores de consciência, de modo que as pessoas vivam cada vez melhor e evoluam cada vez mais, individual e socialmente, em razão de sermos manifestação de um único Deus. A amor que oferece a seus afiliados um programa de estudo individual a ser realizado em seu próprio lar, o qual tem por objetivo o desenvolvimento pessoal em iniciativa, criatividade e uso do poder positivo da mente, intuição, concentração, capacidade de relaxar, uso do potencial energético, capacidade para uma vida de sucesso mais equilibrada, harmoniosa, saudável e produtiva, rica em amor, compreensão e espiritualidade. O grande objetivo dos Rosa Cruzes tem sido evoluir sempre e ajudar toda a humanidade a evoluir ao mais alto grau de perfeição terrena e prestar auxílio a todos os seres viventes. Hoje nós temos a palestra muito importante, que é Depois da Iluminação, a Volta do Místico ao Mundo. E agora eu convido para dar as boas-vindas a todos a digna secretária de Expansão das regiões N1, 2 e 3, a sua ordem, Tereza Albuquerque. Por favor. Boa noite. Os grandes conselheiros, mestres organizados, monitores, oficiais organizados, fratres, sorores e amigos da morte. Saudações fraternais. É uma grande alegria estar aqui com todos vocês. É uma honra e alegria contarmos com a disponibilidade e colaboração do frate Alfredo. Tenho certeza que teremos hoje uma excelente palestra esclarecedora e enriquecedora para todos nós. Frate Alfredo, nossos agradecimentos e bom trabalho. Boa palestra a todos. Paz profunda. Muito obrigada, digna secretária. E agora eu convido a nossa digna grande conselheira, a Soror Tânia Galindo, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos, frates e sorores, amigo da Ordem Rosa Cruz, demais Rosa Cruz da N1 e de outras regiões. Quero saudá-los fraternalmente em mais uma sintonia Rosa Cruz, que desta vez será conduzida pelo frate Alfredo Santos, com o tema Depois da Iluminação, A Volta do Místico ao Mundo. Esperamos que o tema de hoje proporcione a todos uma excelente reflexão. Paz profunda. Muito obrigada, digna grande conselheira. E agora eu passo a palavra ao nosso dia, o mestre frate Rodrigo Marinho. Saudações, fratres, sorores, amigos e amigas da MORC. É sempre bom ter vocês aqui, vocês que nos acompanham todas as semanas, nossas atividades. E a gente estava falando um pouco sobre isso, foi na segunda-feira e antes também de começar aqui a transmissão, propriamente dita. O quanto é importante ter tantas pessoas conhecidas. E não só conhecidas como a gente habitualmente o tinha, que era o convívio nos organismos afiliados. Esse convívio se ampliou de uma maneira a ponto de estarmos com fratas e sorores do Brasil e de outros lugares do mundo. E expandindo essa sintonia Rosa Cruz, expandindo os trabalhos de nossa egrégora. E hoje nós temos uma palestra, uma atividade muito importante com o nosso frate Alfredo, que tem uma sensibilidade incrível. E eu confesso que é algo que eu estava esperando há muito tempo e a gente conseguiu realizar hoje essa atividade. Então, gostaria de mais uma vez saudar a todos vocês. Não vou me alongar, afinal de contas, a palestra daqui a pouco. E gratidão pela presença de todos vocês. Paixão profunda. Muito obrigada, digno mestre Rodrigo. E agora passarei a ler a sinopse da palestra de hoje. O frate Alfredo vai discursar sobre, depois da iluminação, a volta do místico ao mundo. A partir da experiência da iluminação, o contato com a consciência cósmica, procuramos discutir o que acontece quando aquele que viveu essa experiência retorna à normalidade do dia a dia. Também procuramos entender porque algumas características da vida moderna contribuem para dificultar que possamos viver esta experiência transformadora. E apresentarei agora o currículo do frate Alfredo. O frate Alfredo do Santo Júnior é administrador de empresas pela USP, mestre em filosofia pela Faculdade de São Bem, membro da Ordem Rosa Cruz à Morte, desde 1973. Participou da fundação da loja Tato a Pé, São Paulo, onde serviu no cargo de mestre. Coordenou para a grande loja de língua portuguesa, o grupo de trabalho que desenvolveu e implementou o projeto da Ordem Viz do Graal, voltado para os jovens. É professor da Faculdade Ursi e membro do Conselho Fiscal do Instituto Rosa Cruz de Pesquisa, Ensino e Extensão, IRCEF. Farei agora a apresentação em nome da loja Recife. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, frate Alfredo. É uma alegria e uma honra muito grande recebê-lo nesta ocasião, para nos falar de um tema tão palpitante e, por que não dizer, intrigante. Assim, em nome da loja Rosa Cruz Recife, de seu digno mestre, frater Rodrigo, da digna conselheira, Sra. Urtânia, da digna secretária de expansão, Sra. Tereza, e de todos os presentes virtualmente, receba, frate Alfredo, as boas-vindas e devemos lhe dizer do quanto estamos contentes por este momento, com sua presença e a partilha de seus profundos conhecimentos. Estamos muito ansiosos por o aprendizado de hoje, frate. Portanto, a palavra é toda sua. Boa noite, fratres e sorores, amigos e amigas da Amorque, todos que estão aqui presentes. Queria deixar aqui, em primeiro lugar, registrar a minha enorme satisfação de estar com vocês, enorme mesmo. Eu não entendo isso como uma saudação protocolar, daquelas que a gente tem que fazer de qualquer forma, mas realmente, entendam que realmente é um prazer enorme estar com vocês aqui, e numa situação dessas em que a gente está conversando com praticamente representantes do Brasil como um todo. É um privilégio, é um privilégio. Poder falar num evento como esse é um privilégio, e por esse privilégio eu gostaria muito de agradecer ao pessoal da loja, na pessoa do seu mestre, Frater Marinho, a grande conselheira Tânia, a secretária de expansão, Sra. Tereza, com quem a gente já teve chance de trabalhar em muitas outras oportunidades, né? Sra. Lourdes, eu não vou me estender aqui a muita gente, porque eu vou acabar esquecendo e sendo injusto com as pessoas, mas aqui, vendo as pessoas que estão participando, a gente tem uma porção de amigos, né? Uma porção de irmãos, gente com quem a gente convive há muito tempo, né? Então, poder estar aqui, acho que vocês não imaginam o frio na barriga que a gente sente nessas horas, né? Não importa o quão experiente você possa ser, dá um frio desgraçado na barriga, né? Aliás, dá um frio, eu queria também aproveitar a oportunidade de cumprimentar o pessoal da loja pelo excelente trabalho de divulgação que foi feito, né? Ontem eu recebi o vídeo de convite e fiquei estarecido, sabe? Quando eu não lembrava mais que eu tinha gravado um pequeno vídeo para convidar-se. Quando entrou aquilo com música, som e tal, eu falei, misericórdia, isso aqui não é o que eu vou fazer lá amanhã, né? Então, realmente, a responsabilidade da gente aumenta muito, né? E a gente espera, sinceramente, poder corresponder a essa convicção, a essa amizade com que vocês nos cercam, que é alguma coisa, assim, realmente encantadora, alguma coisa que realmente nos deixa muito satisfeitos, né? Obrigado por essa oportunidade. Espero poder fazer alguma coisa que agrade realmente a todos vocês que se dignaram de estar aqui nessa noite conosco. Antes de passar a apresentação dos slides, que a gente vai nos apoiar, eu queria só fazer duas, colocar dois pontos que eu acho importantes, embora a apresentação já da sinopse já tenha dito isto, mas eu acho que são algumas duas coisas que são importantes em dizer. A maneira como eu gosto de trabalhar, né? Sempre nas pesquisas, nas apresentações de um modo geral. Em primeiro lugar, eu sempre procuro trazer as coisas sempre para a vida prática, né? Eu gosto muito de trazer, não importa se o assunto é tradicional, eu procuro sempre tentar trazê-lo de alguma forma para a nossa vida diária, né? Essa é uma coisa que procuro fazer, até por interesse pessoal. Acho que essas coisas têm que servir para a nossa vida cotidiana, tem que, de alguma maneira, nos ajudar nessa tarefa. Um outro aspecto que eu julgo importante colocar é que eu também não me prendo, muitas vezes, a uma só escola, a uma só doutrina, ou alguma coisa assim, né? Eu procuro realmente relacionar coisas de interesse. Então, se aparece uma entrevista, se aparece um artigo, se aparece um livro, mesmo que diretamente não esteja relacionado, mas tenha alguma ligação que pode ser explorada no trabalho, eu também o faço. Digo isso para que vocês não se frustrem durante a apresentação. Pô, não era isso que eu esperava, né? Se não era isso que você esperava, você está livre de, a qualquer momento da palestra, ir embora. Você não vai magoar ninguém a esse respeito. Não era bem isso que eu estava esperando, né? Não dá para pedir o dinheiro de volta, porque vocês não pagaram nada, pelo menos assim, financeiramente, para poder assistir. Então, não dá para reclamar. Não dá para ir no PROCON a esse respeito. Mas, por favor, sintam-se à vontade para ou deixar a palestra no meio, ou depois fazer um comentário sincero para que eles não cometam o mesmo erro duas vezes, né? Então, acho que esses avisos são importantes de serem colocados de um modo geral. Feito isso, a gente vai ter um período depois para questões, né? Vai estar aberto para vocês fazerem seus comentários e colocar seus questionamentos. Fiquem à vontade para fazê-lo ao final do trabalho, né? Então, eu vou... Se tudo funcionar bem, eu vou partilhar os slides com vocês aqui. Vamos ver. Essas coisas sempre funcionam bem no ensaio, mas depois, quando chega na hora H, sempre falha alguma coisa. Dessa vez, não falhou. Muito bem. Então, o nosso tema, depois de iluminação, a volta do místico ao mundo, né? Acho que vale a pena começar o trabalho falando um pouquinho sobre a experiência da iluminação. E aqui, como a apresentação diz bem, não tem aqui nenhuma... A gente não representa a opinião da ordem, né? Estamos falando muitas vezes sobre experiências de leitura, experiências pessoais da gente, né? Então, bem nessa direção que quero caminhar e começar um pouquinho falando sobre a própria experiência, né? Isso que a gente chama de... Eu estou chamando de iluminação, alguns chamam de contato com a consciência cósmica, tem várias denominações, dependendo da corrente com quem a gente esteja trabalhando, né? Essa experiência é tão importante que ela está na origem das grandes religiões, né? Nós vamos encontrar essa experiência na origem das grandes religiões. É Siddhartha Gautama, o Buda, né? No século VI antes de Cristo, vivendo aquela experiência da iluminação sob a figueira, né? Recebendo aquela inspiração que depois vai mudar a sua vida de muitos, né? É Maomé, o profeta, né? Já na nossa era, né? No século VII aqui da nossa era comum, do que a gente chama depois de Cristo normalmente, ou era comum, né? Quando é transportado no meio da noite para o alto do monte, né? E lá ele recebe a inspiração do Corão, né? Então, é isso aí. E é, por exemplo, também o caso de Paulo, né? Já agora na nossa época, que é considerado aquele que foi talvez o maior apóstolo, o maior divulgador, né? Da mensagem cristã. Então, essas experiências que foram experiências individuais, né? Individuais, elas são experiências que acabam mudando, né? Criando situações novas para toda a humanidade. Muitos se perguntam se nessa hora, na hora dessa experiência, se é o humano que se eleva ou é o divino que se projeta, né? Entende-se hoje que possivelmente sejam as duas coisas, né? Da parte do ser humano, existe uma elevação dele em direção a um plano superior, mas também existe a projeção do divino, né? Do que a gente chama de Deus nos nossos corações. Também se projeta para este encontro com esta pessoa. É uma experiência que transforma radicalmente a vida de quem vive a experiência, né? A pessoa é uma, tem essa experiência e outra completamente diferente depois disso. E por acabar estando na origem de movimentos e de religiões, ela também muda a vida de muitas pessoas. Por conta disso, desse aspecto espiritual, desse aspecto que acaba se transformando em religião, né? O que acontece é que durante muito tempo, esse fenômeno que a gente chama de iluminação, foi alguma coisa restrita ao ambiente religioso, ao ambiente místico-religioso, né? Foi sempre alguma coisa tratada e estudada disso. Até pouco tempo, porque já a partir do século passado, né? Ela tem sido objeto de estudo da ciência, principalmente da área das humanidades, da área da psicologia, né? Existe todo um ramo da psicologia, a psicologia transpessoal, que estuda exatamente todos esses fenômenos, né? Que muitas vezes são tratados como estados alterados de consciência. E tem a fotografia do Stanislav Grof, que é um dos grandes pesquisadores dessa área. Tem muitos livros a esse respeito. A esposa dele é uma pessoa que passou por uma experiência dessa natureza, então ele tem alguma coisa assim em primeira mão, né? Junto dele. Ou seja, a ciência também hoje tem muito a dizer a respeito dessa grande experiência que a gente chama de iluminação. Por conta disso, os estudos que existem hoje, os relatos muitas vezes antes do estudo sistemático da ciência, eram relatos, assim, vamos dizer, mais fragmentados, né? Tratados como histórias, de um modo geral, narrativas, né? Da experiência, mas sem uma evolução, sem uma apresentação mais sistematizada. A ciência tem feito isso, né? Tem feito esse mapeamento e tem procurado identificar características comuns. A experiência é muito pessoal, né? Cada um que a experimenta recebe de uma maneira. Mas os estudos conseguiram, vamos dizer assim, identificar características comuns dessa experiência. Então, aqui tem algumas que os estudos têm mostrado para nós. Primeira característica é a de unidade. A experiência proporciona àquele que a vive uma fusão com o todo. Mas uma fusão sem perda da identidade, né? Isso é uma coisa importante. Existe essa experiência, essa vivência de estar unido ao todo, de fazer parte desse todo, sem, contudo, perder a identidade. Você com vocês continua tendo aquela identidade pessoal, individual, que é sua. Essa é a primeira característica. A segunda é aquilo que a gente chama de inefabilidade. Ou seja, é uma experiência de muito difícil descrição. Para quem a viveu, é difícil de colocar em palavras aquilo que ele experimentou, né? A descrição, assim, é muito... A linguagem tem dificuldades de abarcar essa descrição, né? Agora, há um sentimento sagrado. A pessoa volta consciente e com a certeza de que teve um contato com a dimensão sagrada. E aqui tem a primeira grande, vamos dizer assim, a primeira grande questão que precisa ser considerada. Esse sentimento é expresso em símbolos. A pessoa vivencia isso através de símbolos. Símbolos do sagrado. O que significa que cada um, né? O nosso cérebro, quando a experiência acontece ao passar pelo nosso cérebro, ela vai procurar imagens. Ela vai procurar imagens, símbolos que possam expressar essa experiência, né? Então, por exemplo, um cristão provavelmente vai ouvir a voz de Jesus Cristo, ou vê-lo, ou algum dos seus santos, ou algum anjo, alguma coisa dessa natureza, né? Um muçulmano vai ter essa experiência ligado provavelmente ao profeta Maomé. O budista vai ter a imagem, vai ter essa experiência relacionada com o Buda, né? Ou seja, são símbolos, né? Símbolos que o nosso cérebro vai buscar dentro do arquivo da nossa memória que possam expressar para nós esse caráter de coisa sagrada, de coisa elevada. Terceira característica é a transcendência de tempo e espaço. Quem a vive não perde a noção do tempo, né? Perde a noção do tempo. Às vezes, a pessoa parece que a experiência durou muito pouco, né? Ou não tem ideia de quanto durou, apesar da intensidade com que ela se manifesta no seu ser, no ser individual, né? Então, mesmo que ela dure, assim, pelo nosso calendário, pelo nosso relógio, muito pouco tempo, ela parece que para a pessoa durou muito, mas dada a intensidade com que a experiência ocorre. Então, há uma transcendência e a pessoa perde a noção de onde está, fisicamente, o lugar, local onde ela está. Como é que a pessoa recorda? Ela lembra dos resultados, né? Ela lembra do que aconteceu de um modo geral, mas não lembra do processo. Ela não lembra... Ela lembra um pouquinho antes do que ela estava fazendo quando as coisas começaram, né? E vai lembrar depois daquilo que ficou gravado na sua memória. Agora, o que aconteceu durante os detalhes, durante o processo, raramente quem a vive tem condições de lembrar, né? Existe a lembrança dos resultados, mas não do processo, como um todo. Mais algumas características. Uma certa passividade da consciência objetiva em relação ao mundo exterior. Eu digo aqui passividade, quer dizer, não é, assim, passividade total. Não é a pessoa estar dormindo, tal, assim, completamente desligada. Não, muitas experiências foram relatadas com a pessoa estando no seu dia a dia, fazendo alguma coisa no seu dia a dia, né? O importante não é, vamos dizer assim, a passividade física, mas a passividade mental, né? Uma sensação de tranquilidade, uma sensação de um certo relaxamento, de um certo desligamento daquilo que acontece em torno de si no mundo. Certeza do conhecimento. A pessoa sai de lá com a certeza de que aquilo que ela viveu é verdade. Ela não precisa de provas, ela não vai tentar convencer ninguém, né? Não vai tentar fazer nada disso. E também não precisa que, sabe, que alguém venha... Não, para ela aquilo é absolutamente verdadeiro. Ela experimentou uma verdade. Essa convicção dela é muito grande durante, após a experiência. E o sentido de uma vida nova, de uma nova visão da existência. Se a pessoa, por exemplo, era uma pessoa que temia, de alguma maneira, a morte, a partir dessa experiência, ela não a teme mais, né? Essa vinculação, o pertencimento ao todo destrói completamente essa percepção. Há uma valorização do eu. Há uma valorização do eu no sentido de, caramba, eu fiz um contato com o sagrado. Mas há também uma valorização do outro. Não é? O místico não volta ciente eu sou melhor do que os outros. Não. Os outros são iguais a mim. Portanto, a mesma forma como eu sou importante, eles também o são. Se eu puder, de alguma maneira, com essa experiência, ajudar o outro, eu vou fazê-lo. Não é alguma coisa minha, secreta. Não. Existe essa sensação de amor, de solidariedade para com o outro. E uma coisa muito importante, um sentido de missão a cumprir. Se a pessoa tinha alguma dúvida, etc., no momento em que isso acontece, vem claramente para ela a missão que ela tem a cumprir, a missão pessoal que ela tem a cumprir. A experiência, o contato com o sagrado, ela diz para ela, eu quero, eu preciso que você faça isto. É nisso que você vai dedicar a sua vida daqui para frente. Então, essas são características comuns. Como eu disse a vocês, a experiência é vivida de maneira diferente por cada pessoa, mas essas características, a ciência diz hoje, elas estão presentes, de alguma maneira, em todos os relatos daquilo que a gente pode chamar de iluminação de consciência cósmica. Bom, normalmente, os relatos, que a gente vê, o primeiro grande relato desses, compilado, está naquele livro Consciência Cósmica, do doutor Richard Burton, que foi publicado pela Ordem, em um determinado momento. É muito bom, o livro é excelente, mas ele faz relatos de como a experiência aconteceu. E isso é que, às vezes, a gente tem, sabe? A gente tem, por exemplo, falamos de São Paulo. O que a gente lembra de São Paulo? Daquele episódio no caminho de Damasco, onde ele é derrubado do cavalo, onde ele vê uma luz, ele ouve uma voz, quer dizer, o que se registra é este momento, o momento em que a coisa acontece. Mas, nós estamos falando aqui de um processo, e não de um momento. O tempo todo, vocês viram que a gente teve o cuidado de falar sobre processo, né? E um processo, gente, é alguma coisa que tem começo, meio e fim. Processo é uma coisa que tem várias etapas, né? Processo não é um ponto, não é um ato em si, não é um fato isolado. Processo é alguma coisa encadeada, né? Tudo na nossa vida gira em torno de processos, né? Às vezes, a gente pensa nos nossos atos desvinculados, mas, principalmente, na nossa vida diária, na nossa vida profissional, nós vamos ver que estamos sempre realizando processos com várias etapas. Olha, se a gente pensar, se a gente não considerar esse momento da iluminação como sendo um ato, como sendo um fato, um acontecimento pontual, mas alguma coisa que é um processo, então é justo a gente perguntar e querer entender o que acontece antes e o que acontece depois, né? É um pouco disso que eu queria me dedicar agora nessa segunda parte do nosso trabalho. Mas, antes, eu queria pedir licença para vocês para lhes ler uma página de um livro, né? Em que isto, que eu coloquei para vocês de uma maneira mais ou menos científica, como é que isto aparece registrado num depoimento de primeira mão, né? É uma página curta, mas eu acho que vale a pena a gente registrar isso porque vocês vão perceber que muitos desses elementos estão registrados numa linguagem poética até, mas que eles estão presentes lá. O texto que eu vou ler para vocês é uma página do livro As Confissões de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, como vocês sabem, viveu no século IV da nossa época, é considerado um dos uma das principais figuras, né? Do cristianismo de todos os tempos. Há quem o classifique como o principal teólogo, né? Do cristianismo. E uma das maiores, uma das figuras mais importantes desse primeiro momento, desse primeiro ciclo do cristianismo, né? Agostinho, independente de ter sido canonizado, de ser santo para a igreja, Agostinho é um pensador de primeira categoria. Bom, eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado por Santo Agostinho, né? Se tive uma vivência na filosofia, foi ele que me colocou nesse caminho. Então, eu devo muito a ele e gosto muito dele, né? O que eu vou ler para vocês é uma experiência não a única, mas uma experiência que parece, tem tudo para se mostrar como uma iluminação, né? Narrada por ele nesse livro, né? Então, peço licença, porque eu acho que vale a pena a gente ter esse fregisto. Vocês vão ver que aqui na leitura ele começa falando instigado por esses escritos. Ele estava lendo alguma coisa quando isso aconteceu com ele, né? E não se sabe o que é que ele estava lendo, quer dizer, tem-se até uma boa ideia, ele provavelmente estaria lendo alguma obra dos pensadores, dos filósofos neoplatônicos, do neoplatonismo. Hoje a gente sabe que o início do pensamento cristão, quando começou a se tornar uma certa doutrina e Agostinho é um dos grandes responsáveis por isso, ele recebeu influência de muitas correntes, de várias correntes filosóficas. Duas dessas correntes influenciaram por demais o cristianismo. O neoplatonismo, né? Que vem ali através de Plotino, né? O neoplatonismo e a filosofia estoica, né? Principalmente o estoicismo da terceira fase, o estoicismo romano, aquele que acontece já no primeiro século da nossa éra e que tem Sêneca, Marco Antônio e Epiteto como seus três grandes representantes. É muito provável que Agostinho estivesse lendo alguma coisa relacionada aos neoplatônicos, ao neoplatonismo, quando ele descreve a experiência que eu vou ler para vocês. Instigado por esses escritos, a retornar a mim mesmo, entrei no íntimo do meu coração. Ele está falando com Deus. Sob tua guia e consegui porque tu te fizeste meu auxílio. Entrei e com os olhos da alma, acima destes meus olhos e acima da minha própria inteligência, vi uma luz imutável. Não era essa luz vulgar e evidente a todos com os olhos da carne ou uma luz mais forte do mesmo gênero. Era como se brilhasse muito mais clara e tudo abrangesse com a sua grandeza. Não era uma luz como esta, mas totalmente diferente das luzes desta terra. Também não estava acima de mim a mente como o olho sobre a água, nem como o céu sobre a terra, mas acima de mim porque ela me fez e eu abaixo porque fui feito por ela. Quem conhece a verdade conhece essa luz e quem a conhece conhece a eternidade. O amor a conhece. Ó eterna verdade, verdadeira caridade, querida eternidade, és o meu Deus e por ti eu suspiro dia e noite. Desde que te conheci, tu me elevaste para me fazer ver que havia algo para ser visto, mas que eu era incapaz de ver. Atingiste minha vista enferma com a tua irradiação confugurante e eu treme de amor e de temor. Percebi que estava longe de ti numa região desconhecida e parecia me ouvir a tua voz do alto dizendo eu sou o pão dos fortes cresce e de mim te alimentarás. não me transformarás em ti como fazes com o alimento do corpo mas te transformarás em mim. Compreendi então que corrigiste o homem por sua iniquidade e secaste a minha alma como teia de aranha. E eu disse porventura deixará de existir a verdade por não ser uma realidade difusa pelos espaços finitos e infinitos e tu me gritaste de longe na verdade eu sou aquele que sou e ouvi como se ouve no coração e já não tive motivo para duvidar mais facilmente duvidaria de estar vivo que da existência da verdade a qual se aprende através das coisas criadas. acho que se a gente se dedicar a fazer uma análise desse texto nós vamos encontrar presentes aqui todas aquelas características que eu relatei para vocês. A questão da certeza a questão da perda do medo a questão daquilo no que você vai se transformar a questão da luz a questão da interiorização. Então aqui o relato de primeira mão de um santo que até não é tão considerado místico assim embora tenha sido um grande místico que é Santo Agostinho a igreja católica trata muito mal os seus místicos ela desconfia muito desse contato direto como ela gosta muito de intermediação ela às vezes judia um pouco dos seus místicos até esconde um pouco esse lado ela que produziu grandes místicos grandes místicos então queria mostrar para vocês um relato em que essas características todas aparecem de uma maneira muito clara mas aqui eu queria falar agora de um conceito muito importante quando a gente lida com a questão da iluminação que é o conceito de conversão nós estamos habituados a pensar na conversão como aquele processo que acontece quando alguém muda drasticamente de opinião eu era isso e agora me converti para tal coisa esse lado de estar de um lado e de alguma maneira passar para o outro lado essa é uma maneira de entender a conversão existem outras os filósofos principalmente os filósofos estoicos como disse a vocês tem uma versão muito interessante uma visão interessante sobre essa questão da conversão que está de certa maneira relacionada aqui com o que Agostinho relata e que é muito importante para nós muitas vezes esse episódio da conversão ele é ele é mostrado de maneira simbólica usando uma metáfora da viagem de uma viagem marítima então aqui tem porque que a conversão pode ser convertida nessa viagem marítima então primeiro lugar a ideia de trajeto a ideia de trajeto que existe numa viagem é a ideia de trajeto Seneca que é um dos grandes estoicos do terceiro período vai dizer que essa trajeta é uma fuga mas é uma fuga de si mesmo ele diz assim uma fuga da servidão que se vive de si mesmo acho maravilhoso esse pensamento nós nos impomos tanta coisa nós acumulamos uma carga tão pesada de carregar né e às vezes tendemos a atribuir isso a fora alguma coisa de fora não muito dessa carga pesada que nós colocamos somos nós mesmos que colocamos né somos nós mesmos que põe das mais variadas formas nós nos impomos algumas coisas que não fazem muitas vezes sentido então ele diz esse trajeto da conversão é uma fuga mas é uma fuga de si mesmo né uma viagem também tem um porto né tem um porto você sai de si mesmo em busca de algum porto e é preciso que você tenha essa ideia é novamente Sêneca quem nos diz uma frase muito famosa dele que é quem não conhece o porto que demanda nunca encontrará ventos propícios se você não vai se você não sabe para onde vai qualquer vento serve para você então precisa ter uma clareza ao fugir de si mesmo para onde você está pensando que gostaria de ir não podem ser ignorados que esse é um trajeto que vai envolver muitos perigos desafios a serem enfrentados obstáculos a serem vencidos esse trajeto não é um trajeto fácil não é um trajeto simples é alguma coisa custosa se você quer fugir de si mesmo nessa viagem saiba que vai te custar muito e que você vai ter que deixar algumas coisas para trás portanto não adianta ter entusiasmo só não eu vou eu encaro eu consigo não isso não é verdade isso aí acaba rápido existe a necessidade de dominar uma técnica ter um processo para isso quem é Rosa Cruz sabe perfeitamente como é importante que a gente canalize o nosso potencial a nossa energia a partir de uma técnica uma técnica comprovada e finalmente o retorno final e esse talvez seja um dos pontos mais interessantes nessa nessa maneira de entender a conversão porque o retorno final não é um ponto longe você volta para o ponto de partida ou seja você saiu de si e volta para si mas a pessoa que volta não é a mesma que partiu ela volta transformada ela volta mudada por essa experiência não é a mesma pessoa que partiu você volta para si essa conversão não é uma conversão para outra coisa exterior a você essa conversão é uma conversão para si mesmo mas um si mesmo diferente um si mesmo livre de muita tralha que você tinha colocado enriquecido por muitas experiências que você experimentou nesse trajeto então não é uma conversão externa é uma conversão interna de si para si essa ideia é muito importante quando a gente fala da questão da iluminação mas nós falamos que é um processo portanto tem algum antes e tem algum depois quem passou por alguma experiência de iluminação sabe quanto doloroso é o antes o antes então o que é que normalmente acontece antes que a experiência aconteça primeiro é um sentimento de inquietação você não está contente com a tua vida você descobre você percebe que tem muito mais a experimentar e que essa vidinha que você está levando não é aquilo que você gostaria você sente que tem um potencial a ser despertado e utilizado Aristóteles dizia que a maior causa de infelicidade humana é sentir que existe um potencial e que você não está podendo expressar não tem coisa pior maneira de ser mais infeliz do que perceber que existe potencial a ser desperdiçado e que você não o aproveita ou que o teu ambiente não está permitindo que ele seja aproveitado e portanto exige fica te incomodando fica o tempo todo te incomodando te cutucando no sentido de fazer a coisa melhorar portanto é uma decisão para mudar você ter uma decisão de mudar não chega e aí minha gente aí é que a coisa como se fala hoje em dia o bicho pega em primeiro lugar porque você entra num processo de muita dúvida mudo mesmo abandono minhas certezas me jogo nessa aventura me lanço é como pular de um trapézio sem ter certeza que vai ter uma mão do outro lado para te segurar sem rede de proteção é um sentimento angustiante que grande parte dos místicos chama de noite negra da alma esse momento de profunda indefinição onde não existem certezas onde tudo mas o que é pior você continua sendo provocado para fazer e aí se você tenta mostrar os próximos de você ah está mudando de lado ah está querendo abandonar ah está sendo injusto ah se acha melhor que os outros mudou traíra vendido você está indo agora para o outro lado passou sabe então você não só enfrenta o questionamento de você próprio mas também a compreensão dos outros o que parece acontecer é que após esse período é que a experiência acontece e aqui gente aqui eu vou expressar uma opinião pessoal minha não quer dizer que seja verdade mas acredito muito nisso nós temos os relatos desses místicos grandes místicos que contam essas experiências com voz com luz com anjos etc etc será que é só isso que acontece será que são só essas experiências que contam na minha opinião não na minha opinião muitos de nós vivem uma série de experiências não tão tão bonitas não tão fantásticas não tão coloridas como essa mas que são experiências de iluminação pode ser uma iluminação mais fraquinha talvez a nossa lâmpada não seja aquela lâmpada que iluminou esses grandes místicos que nós falamos mas muitos de nós experimentam experiências transformadoras só que às vezes a gente não dá bola para isso às vezes a gente fica esperando a grande experiência acontecer quando aqui ao longo da nossa vida várias vezes nós fomos tocados pelo sagrado em situações que você jamais imaginava sabe se você fizer um exame de consciência como muitas vezes isso pode ter acontecido então embora a gente esteja falando aqui da grande experiência eu convido a todos a que se interessaram por isso a que estudaram que fazem experimentos que se dedicam a isso a prestarem mais atenção porque certamente talvez a gente esteja deixando de lado alguma coisa interessante houve uma vez um pensamento muito bonitinho que dizia assim se você quer ouvir a Deus preste muita atenção porque ele costuma falar baixinho sabe quer dizer talvez não se apresente para a gente com toda essa pompa e circunstância que se apresentou para Agostinho para Maomé para Paulo mas muitas vezes ele fala no nosso ouvido e nós na nossa incredulidade nós na nossa pretensão de ficar esperando que grandes acontecimentos aconteçam e desperdiçamos eu estou convicto disso estou absolutamente convicto disso e a partir daí você então retorna ao mundo uma grande mística cristã chamada Teresa d'Ávila uma das maiores místicas cristã descrevia isso com uma frase evangélica dizendo que Marta e Maria devem trabalhar juntas quando oferecem hospedagem ao Senhor vocês se lembram da história Jesus visita a família de Lázaro com as irmãs Marta e Maria e a postura das duas é completamente diferente Maria fica aos pés de Jesus ouvindo ele falar e Marta como excelente dona de casa sai para preparar o café o jantar sabe arrumar a mesa etc etc sozinha tem uma hora que ela fica brava e fala Jesus vem cá fala para a Maria me ajudar estou aqui fazendo o maior esforço ela sentadinha ouvindo você isso não é justo ele falou por que não é justo ela escolheu a melhor parte você tem afazeres demais você se preocupa com coisas demais hoje em dia ele falava assim você quer fazer tudo muito rapidamente você quer ter o computador o whatsapp mais alguma coisa porque você não pode perder nada então sabe quando o místico volta ele tem que conjugar essas duas coisas ele não vai ficar no alto do monte esperando que as pessoas vão lá ele vai mergulhar na vida ele vai voltar para o dia a dia dele é lá que ele vai agir Marta e Maria tem que trabalhar juntas quando oferecem hospedagem o lado prático e o lado místico espiritual tem que trabalhar não podem ser dois departamentos não podem ser coisas que a gente faz uma hora uma coisa outra hora outra uma tem que estar impregnada isso é difícil de fazer claro que é se fosse fácil a gente não estava aqui conversando sobre isso mas é o que efetivamente acontece antes e depois da experiência ou seja meus amigos meus irmãos a experiência da iluminação desse contato com a consciência cósmica é uma grande experiência de conversão e foi por isso que trouxe aquela imagem da conversão para vocês a experiência faz com que a gente volte a si mesmo mas se volta transfigurado com a certeza de que existe muito mais do que aquilo que nós vivemos nessa nossa vida do dia a dia não se é o mesmo de antes da viagem retorna-se transfigurado mas se volta para o aqui e o agora é Perceval que retorna do castelo do rei pescador portando o graal vocês conhecem a história de Perceval Perceval vai uma vez ao castelo e é brindado com a visão do graal e ele muito quietinho muito muito na dúvida muito na dele vê aquela procissão maravilhosa passar com cálice com tochas com lança com tudo e fica quieto não pergunta não tem a coragem de perguntar o rei vem cá o que é aquilo lá né mas ele deixa para depois ele fala não não deixa a coisa está rolando agora eu vou esperar amanhã e amanhã eu pergunto o que é que aconteceu no dia seguinte ele acorda e não tem nada o castelo está vazio sumiu tudo sumiram todos e ele perdeu a grande oportunidade da vida dele ele percebe que ele deveria ter perguntado ele percebe que deveria ter aproveitado o momento aquilo que os gregos chamam de kairós o momento certo para se fazer aqui ele dedica a vida dele a voltar um dia lá e um dia ele volta e ele vê a mesma procissão passar só que dessa vez ele pergunta o que é o graal para que que ele serve a quem ele serve né aí sim ele pode sair de lá né com a resposta com a verdade com o graal da verdade nós não podemos perder o kairós nós não podemos perder a oportunidade quando ela se apresenta para nós enquanto ficamos sonhando com coisas melhores uma coisa que também é uma experiência uma coisa que eu acho uma opinião que quero dividir com vocês não precisam me levar a sério é que essa experiência quando acontece e muitas outras na nossa vida um dos efeitos ela que aparece que abre um canal de comunicação mais fácil com o sagrado com o mundo superior sabe é como se esse canal sempre existe a gente sabe que existe mas a experiência abre alarga esse canal você passa depois a receber contatos com mais frequência né esse é um efeito da experiência e normalmente assim é quando você menos está esperando né menos está esperando você esse canal permite que quando aparece em certas situações a coisa venha para você isso explicaria inclusive o porquê que a experiência ela transmite tanto conhecimento sabe dura três minutos não é possível que o nosso cérebro abarque aquilo o tempo todo então talvez não seja que naquele momento tudo desça para você mas que você vai abrindo um canal que aos poucos aquele conhecimento aquela experiência toda vá fluindo para que você possa aproveitá-la de uma maneira melhor bom o nosso grande desafio já caminhando aqui para a parte final da nossa da nossa palestra é preciso é preciso fazer com que essa grande experiência ou essas experiências transformadoras iluminem as nossas experiências do dia a dia não tem jeito a gente não escapa a gente volta para o dia a dia então o que a gente precisa fazer é cuidar cuidar para que o dia a dia não nos engula porque ele trabalha contra ele sempre trabalha no sentido de que a gente o cotidiano nossa vida nossa rotina ele trabalha contra essa ideia de que a gente possa aproveitar esses momentos melhores no nosso dia a dia acho isso extremamente importante não adianta falar de amor no templo não adianta falar de amor na igreja não adianta falar adianta falar depois que você cruza o umbral depois que você sai do templo é lá no dia a dia quando te fecham quando te xingam quando te criticam nas redes sociais é lá que essa luz tem que iluminar a sua experiência e aqui eu queria dividir com vocês uma coisa que não tem nada de necessismo mas que pra mim faz muita muita diferença que é coisas que podem prejudicar esse nosso contato coisas que podem que acontecem na nossa vida diariamente e que podem prejudicar fazer com que a gente não permita que essa luz ilumine o nosso dia a dia aqui vou me referir a um artigo muito interessante desse 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 professor Jorge La Roça bom dia que é professor de filosofia da educação na universidade de barcelona teve um artigo muito maravilhoso vai estar citado aqui no um dos slides em que ele foi uma palestra que ele veio fazer uma vez um encontro aqui no brasil que foi transformado em artigo acho este artigo sensacional porque ele coloca em termos muito práticos muitos do nosso dia a dia coisas que impedem que a gente possa fazer com que essa luz transformadora se manifeste de uma maneira mais plena vou aqui dividir com vocês sem nenhuma pretensão de ser verdadeiro de falar toda a realidade mas acho que ele tem uma grande ele fala muito a verdade a esse respeito ele o artigo fala assim o saber da experiência e ele começa definindo o que é a experiência ele diz assim a experiência o que eu chamo de experiência é o que nos passa é o que nos acontece é o que nos toca não é o que se passa o que acontece ou o que toca mas é o que nos passa a experiência ele diz é uma forma de patos algo que realmente nos afeta patos é uma palavra grega que é traduzida para o português como significando paixão e por conta disso ela é mal interpretada nós aprendemos que paixão tem dois sentidos pode ser a paixão por alguma coisa alguma coisa que nos mantém apaixonados ligados não deixa de ser uma forma de ser afetado mas nesse sentido ou então paixão no sentido de dor no sentido de sofrer a paixão a paixão de Jesus a paixão o que ele diz é que não patos não precisa ter envolvedor não é patos é aquilo que nos afeta é aquilo que nos atravessa é alguma coisa para a qual a gente não consegue ficar indiferente alguma coisa que nos afeta que nos incomoda que nos instiga a mudar isso é o que ele chama de experiência e ao dizer isso ele vai dizer assim agora olha como é difícil você viver isso olha como a vida moderna da gente trabalha para que a gente não viva essa experiência nesse sentido de sermos afetados de sermos atravessados por alguma coisa então ele diz quatro coisas que prejudicam uma barbaridade que a gente seja assim a primeira é a obsessão pela informação né hoje em dia nós tem um mantra que diz você precisa estar informado precisa se informar o tempo sabe informação informação não é conhecimento né não é não é conhecimento informação é um item do conhecimento né a gente precisa tomar muito cuidado né pra a gente fica o tempo todo querendo se manter atualizado e nessa tentativa de se manter atualizado a gente muitas vezes absorve informação que não serve pra nada que não serve pra nada e que muitas vezes até nos prejudica até nos afasta de alguma maneira outra coisa que é uma coisa que vendem pra nós o tempo todo é a novidade né não isso aqui é ótimo saiu agora é novo muita coisa é nova efetivamente muita coisa são novidades é coisa requentada toda vez que lanço um modelo de celular novo eu fico pensando o que é que tem a mais não tem uma câmera com 50 lentes grande angular tal eu vou continuar fotografando meu cachorro eu vou continuar voltando essa florzinha que a Yara planta aqui no jardinzão que ela é boa de plantar tem mão boa pra plantar pra plantar a flor sabe será que eu preciso de uma câmera com uma velocidade de 50 pontos não sei quantos megabits sabe isso não é novo isso é novidade é alguma coisa que eu preciso julgar se eu quero mesmo antes de sair correndo atrás né cuidar com as verdades todo mundo hoje vem de verdade sabe fake news até não poder mais né de maneira inclusive irresponsável irresponsável né mas são vendidos como verdades e muitas vezes a gente dependendo de quem fala a gente fica encantado né ou seja a obsessão pela informação de ficar o tempo todo ligado nisso impede que a experiência nos afete o segundo ponto né que ele fala que também prejudica é a obsessão de dar opinião você hoje é solicitada da opinião sobre tudo inclusive sobre coisas que você não tem a menor o menor conhecimento coisas sobre que você não entende mas a pressão é tão forte que você dá né lembro de programas nas redes sociais que falam assim não dê aqui a sua opinião e você sai dando opinião sabe sem nenhum cuidado sem sem parar sem entender que você não está fazendo não está servindo a nada talvez até prejudicando quem está ouvindo aquilo lá a obsessão de dar opinião e o que é pior como você tem muitas coisas para opinar você acaba se concentrando nos extremos é bom mal concordo não é certo é errado é branco ou preto sabe você esquece que como dizia Aristóteles de novo a verdade está em algum ponto dessa trajetória né em algum ponto dessa linha não é nos extremos que é verdade nem a virtude está nos extremos ela está sempre em algum ponto intermediário disso mas nós como temos que opinar para tudo a gente para simplificar a coisa acaba cedeando sou contra ou sou a favor estou certo e o que é pior hoje em dia se você brigar você briga por causa disso você briga você desfaz amizade desfaz briga em família né porque você acaba depois que optou por um lado o outro vira inimigo se é o que você tem que combater outra coisa de você de dar opinião para tudo é que quem se preocupa muito em opinar não ouve né você fica tão tão ansioso de ter que falar a respeito de alguma coisa que você perdeu muito daquilo que está sendo dito para você né você deixa escapar uma oportunidade muito grande de entender porque precisa manifestar sua opinião logo em seguida também não deixa a informação assentar né se acabou de receber uma coisa já está pondo para fora uma resposta diz que na escola de Pitágoras os discípulos ficavam anos sem abrir a boca tinham o direito de ir lá tinham o direito de ouvir mas não tinham o direito de falar não era porque carrasco não era isso é para que aquilo que eles ouvissem assentasse antes que eles pudessem dizer o que eles acham a respeito disso né quando você está muito preocupado em expressar a sua opinião muitas vezes você não deixa a informação decantar assentar você não a faz sua você a devolve logo de maneira muito crua outra coisa é a ilusão da falta de tempo por que que tem ilusão de falta de tempo porque tempo é o recurso mais bem distribuído da face da terra o dia tem 24 horas não importa se você é velho se você é jovem se você é criança não importa se você é homem se você é mulher não importa se você é rico se você é pobre não importa o dia tem 24 horas então o problema não é falta de tempo é aquilo que você faz com o tempo é as escolhas né aqui hoje nós somos instados muitas vezes a viver no presente o tempo todo a nos deixar influenciar por aquilo que é presente e logo abandona-se aquilo lá né pra se viver uma nova experiência a necessidade de não perder nada eu fico espantado quando às vezes você dá uma aula e a pessoa está ouvindo você com o celular ligado do lado você fala se eu tenho um autor tal a primeira coisa ele para de prestar atenção no que você está falando e ele vai consultar esse autor nas redes sociais porque ele não pode perder nada isso gera uma ansiedade aquele sempre querendo fazer alguma coisa sempre precisando fazer alguma coisa que é bastante ruim pra nossa saúde até saúde física né não só a saúde mental que muitas vezes nos leva a exaustão a perda de memória né e esse viver no presente constante que nós temos hoje tem nos levado principalmente os mais jovens até um desprezo pela tradição né ninguém até que está dizendo que nós temos que viver como eram os antigos não é isto né mas existe toda uma cadeia de experiência que nos trouxe até aqui ignorar isso como uma coisa velha como uma coisa que não diz nada para nós da qual nós não precisamos vamos começar o mundo agora porque o que aconteceu até agora nos interessa também é alguma coisa que nos prejudica demais e está ligada a maneira como a gente pensa no tempo né tempo uso do tempo é uma função de escolhas estamos aqui com quase cento e tantas pessoas que poderiam estar fazendo alguma coisa melhor do que ficar me ouvindo aqui né certamente teria muitas opções mas que optaram por estar aqui destinar uma parcela do tempo para fazer isso é uma escolha poderiam estar fazendo outra coisa completamente diferente existe tempo depende do que que a gente vai ah mas tem muita coisa frater eu sei você vai ter que optar por algumas tudo não vai dar para fazer se você quiser fazer um monte de coisa ao mesmo tempo você não vai aproveitar nenhum essa que é a grande verdade e por último o excesso de trabalho né o trabalho ao longo do tempo passou por muitas transformações na nossa época nossa civilização transformou o trabalho num instrumento para dominar a natureza e isso é muito ruim né essa ambição de dominar tudo e de ser senhor de tudo isso está nos levando a destruir a nossa casa comum né mas o trabalho está sendo identificado com isso com essa necessidade de progresso constante de crescimento constante né e isso envolve a questão de dominar a natureza também somos cada vez mais estados a competir né ao invés de cooperar nas escolas os nossos filhos são estados a vencer a ser o melhor não a ser bom no esporte nós somos estados a ganhar tudo não a disputar né então quer dizer esse sentido de competição tem nos exaurido também porque tem nos afastado uns dos outros né então é muito importante que ao lado de todas as atividades que a gente faz a gente cultive uma diversidade de interesses diversidade não se concentre só em duas ou três coisas né se você puder ter outros interesses né esse efeito na pandemia tem sido positivo a gente tem feito cursos online e tal coisas que a gente jamais imaginava né e a Ariel estamos fazendo um curso sobre manuscritos do mar morto sabe o curso é dado pelo pessoal da universidade de jerusalém sabe vai ter um certificado todo sábado de manhã tem uma palestra né com um professor que fala um portunol assim bem bem você tem que prestar atenção danada mas interessantíssimo informação de primeira mão coisa que sabe a gente pode diversificar os interesses né ter mais de dois ou três interesses ou seja transformar o trabalho não simplesmente como alguma coisa que seja pra nos sustentar ou pra fazer a gente sair bem na foto mas que seja alguma coisa como realização na vida essas coisas pessoal são coisas que nos afastam da experiência sofrer desse tipo de coisa faz com que a gente fique embotado que a gente não permite que a experiência nos atravesse e quando ela acontece a gente fica sonhando com o dia que vai aparecer um anjo na nossa frente e esquece que aquela vozinha que tá falando aquele sinalzinho né eu aprendi na minha vida digo isso pra todo mundo a ouvir sinais quando alguma coisa que um projeto que eu tô tentando fazer começa a dar muito errado e alguém fala não você tem que insistir eu penso duas vezes eu penso vocês não estão me dando uma oportunidade de mudar de opinião né então tudo isso é novo né não é já agora caminhando pros cinco minutos finais mesmo eu queria só dividir com vocês alguma coisa interessante um conjunto de práticas né que quem quiser se aprofundar vale a pena estudar e que ajudam muito nessa direção que é um conjunto de práticas chamado cuidado de si né cuidado de si que é antigo começou com Sócrates na Grécia Antiga lá 400 anos antes de Cristo né que e a tese diz o seguinte nós aprendemos o que passou pra história foi a frase conhece-te a ti mesmo né em grego mas se dizia assim que junto com essa frase no Templo de Deus ele tinha outra que dizia cuidar de si mesmo ocupar-se de si mesmo ocupe-se de você mesmo né epimeleia realtu né um conceito que será enriquecido desde o século V por filósofos cínicos epicuristas e estoicos e que atingiu o auge no século I depois da nossa era na nossa era com os romanos Sênec Epiteto Marco Aurélio tive chance de estudar isso foi o objeto da minha tese de mestrado da minha dissertação de mestrado na filosofia e fiquei tão bem impressionado que resolvi partilhar isso com vocês como práticas que podem nos ajudar a estarmos mais antenados né pra vivermos melhor o estado místico no mundo de hoje então primeiro lugar a ideia central disso é se transformar se por dentro né você tem que se transformar a partir de si pra si e cuidar de si a partir daí né ter esse cuidado então eu não vou me aprofundar nisso mas eles têm uma série de práticas que eles praticavam antigamente e algumas delas podem ser coisas que nós podemos trazer né pra nossa realidade primeiro leitura atenta e selecionada não é sair lendo tudo né naquele afã de se manter informado não ter foco o que é que me chama atenção o que é que eu gosto o que é que eu posso fazer o que é que as coisas se ligam né então atenta que possa efetivamente fazer diferença pra nós eles diziam que eles liam e eles anotavam porque dizia que no processo de anotar alguma coisa você ajudava a inscrevê-lo na sua memória né a escuta atenta nós hoje temos uma dificuldade imensa de ouvir né de escutar efetivamente de prestar atenção ativamente naquilo que está sendo dito em quem está sendo dito né então uma prática pra gente começar a melhorar também a prática da meditação isso pra Rosa Cruz é uma coisa que a gente não precisa falar mas a gente está vendo gente a dificuldade que isso é a maior parte das dificuldades das pessoas em viver o seu isolamento social hoje está que a pessoa não consegue conviver com si próprio né ficar trancado em casa por algum tempo convivendo consigo próprio é insuportável eu preciso sair e arejar de alguma maneira né então essa prática da meditação e do silêncio né que atordoa tanto também é uma coisa que precisa ser recuperada e incentivada e o exame de consciência a autoavaliação os estoicos recomendavam que pelo menos uma vez por dia você parasse e você pensasse naquilo que você fez no que você aproveitou uma autoavaliação sincera né constante permanente e uma terceira atitude é você desenvolver o que os gregos chamavam de parresia né o franco falar mas é um franco falar cuidadoso toda vez que alguém diz pra nós assim posso ser sincero com você a chance dele ser grosso é muito grande né posso ser franco lá vem chute na canela não os gregos diziam parresia é você exercer amistosamente essa franqueza essa sinceridade o franco falar dizer o que precisa ser dito quando precisa ser dito pra quem precisa ser dito mesmo mesmo que isso às vezes envolva você em algum risco em algum perigo né então essa é uma atitude também a ser desenvolvida nesse conjunto de práticas do cuidado em si ou seja quem passa pela experiência da iluminação volta transformado converte-se a si mesmo aprende a cuidar melhor de si mas compreende que é seu trabalho também cuidar dos outros ou seja compreende que deve trabalhar pelo bem comum e o bem comum tem uma definição que eu gosto muito e que queria partilhar com vocês é o conjunto das condições estruturais da vida social que permite tanto aos grupos como a cada indivíduo realizar mais pleno e facilmente o seu potencial se realmente nós só somos felizes como quando desenvolvemos nosso potencial então é preciso que a gente trabalhe muito muito para que as condições da vida social né sejam tais que permitam que grupos e indivíduos desenvolvam o seu potencial isso aqui nos leva a sermos cidadãos a lutarmos dentro das nossas possibilidades de acordo com os nossos papéis a criar condições de vida onde todos possam ser felizes desenvolvendo o seu potencial é sempre disse não dá para ser uma pessoa boa sem ser um bom cidadão sem ser aquele que se preocupa em ajudar a criar as condições ah mas está falando em política Alfredo não não estou falando em política ou melhor estou falando de uma política diferente a política da cidadania né aí eu não me interesso porque tenho raiva de política não me interesso por política Platão dizia que aqueles que não se interessam por política estão condenados a serem governados por aqueles que se interessam né então não precisa ser candidato a nada mas não pode virar as costas para a vida da sociedade é uma coisa que cada um de nós nos limites das nossas possibilidades a gente tenha tenha como contribuir é essa ideia do bem comum me remete muito a ideia de reino de Deus que eu acho que se pudesse ter alguma alguma coisa que casasse essas informações seria se tiver um sinônimo para reino de Deus eu acho que é o bem comum e aqui tem algumas frases tiradas da Bíblia que exemplificam isso para nós em Marcos a semente que foi semeada e que germina e cresce sem que o semeador saiba como o semeador coloca lá na terra aquilo germina tem um processo maravilhoso o reino de Deus é desta forma mesmo quando a gente não percebe ele está crescendo é semelhante a um grão de mostarda a menor das sementes da terra que quando cresce se torna maior das hortaliças e deita muitos ramos o reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher põe na farinha até que tudo ficasse fermentado ou seja o reino de Deus tem um começo modesto cresce em silêncio mas apresenta depois um grande desenvolvimento acho que quem trabalha pelo bem comum trabalha por esse reino trabalha por fazer quietinho lá no seu lugar na sua casa no seu trabalho na sua loja na sua habitada ali naquele trabalho ele está cuidando fazendo com que esse reino não é criando o reino o reino já está aqui para quem é cristão o reino já foi trazido para cá por Jesus na sua peregrinação o que nós precisamos fazer é ajudar a manifestá-lo de uma maneira mais plena e para isso já que falamos em tempo já que falamos em coisas nada melhor do que encerrar com uma frase de Louis Claude de Saint-Martin pensamento pensamento vontade vontade e ação são faculdades que o homem possui em estado latente e que depende só dele despertá-las e utilizá-las pensamento né essa reflexão aquele esse conhecimento que nos vem vontade aquilo que nos impele a fazer a sairmos de nós e fazermos e agirmos agirmos onde? e no nosso local nós começamos a mudar o mundo quando mudamos a nós próprios né continuamos quando ajudamos a mudar a nossa comunidade e a partir daí sim é que o mundo pode ser transformado não vai ser como um todo mas a partir dessa sementinha que cada um de nós está convidado a plantar e a cuidar fratres sorores e amigos da da Amorque é isso é que eu tinha preparado para apresentar para vocês eu espero sinceramente que tenha sido útil e agradável que se não tenha sido útil pelo menos tenha sido agradável porque realmente fazer uma coisa que você não gosta e não sentir utilidade da ser chata é muito grande como pouca gente foi embora eu acredito que ou ficaram esperando ver se melhorava no final ou parece que gostaram de alguma coisa então muito obrigado pela atenção de vocês e se tiverem questões se tiverem alguma coisa eu estou pronto para estou aqui à disposição para responder maravilha obrigado para cá para passar aqui agora algumas instruções do nosso fórum para que a gente possa se organizar aqui para o fórum do Zoom e do YouTube então só alguns avisos que a gente sempre passa para que a gente tenha um fórum produtivo e eficiente perguntas e comentários em no máximo dois minutos e aí uma pergunta de cada vez por gentileza perguntas relacionadas apenas ao tema abordado e aí a gente sempre reforça também que a educação e bom senso sempre em primeiro lugar para que a gente possa sempre manter aqui o alto nível de nossas palestras então agora a gente vai se organizar aqui para as pessoas que para que as pessoas possam ter aqui a contribuição no chat ou no microfone ou no Zoom quando existe muito silêncio eu costumo dizer que existem três possibilidades as pessoas compreenderam tudo o que é altamente improvável ninguém consegue fazer com que as pessoas compreendam tudo a segunda possibilidade é que as pessoas não compreenderam nada sabe você olha para o teu colega do lado e fala você entendeu alguma tem alguma dúvida não, não tenho porque eu não consegui entender nada do que esse cara falou até agora e a terceira possibilidade que é a mais preocupante de todas é que as pessoas estejam entrando naquele estado que nós Rosa Cruzes conhecemos como relaxamento profundo sabe às vezes a gente escuta no templo você acha que é o barulho do ar-condicionado e não é é aquele frater ali no fundo então eu espero que o silêncio de vocês não seja referente a nenhuma dessas três condições nada que é isso o Frater Marcos ele gosta de dizer sempre eu acho muito sabe o que ele fala quando as pessoas ficam em silêncio normalmente é sinal de que estão de barriga cheia mas a gente já tem duas pessoas a gente já tem duas pessoas aqui na fila a Soror Tati e também o Frater Fábio Lopes algumas vezes aqui pela região pergunta do Frater do Fábio eu não vou responder porque ele é suspeito do Fábio eu não vou responder eu vou abrir aqui o microfone para a Soror Tati boa noite meu Frater boa noite eu só tenho a agradecer e lhe elogiar você disse que as pessoas ficam caladas mas às vezes o tema é tão rico que a gente fica nesse estado de silêncio só contemplando e fazendo nossas nossas conexões só isso viu gratidão enorme por sua palestra deu para entender tudo direitinho foi bem didático eu queria ser sua aluna viu eu não sei se o senhor ia querer ter uma aluna como eu que eu sou indaguenta mas seria um prazer ser sua aluna obrigado Tati obrigado pela generosidade das suas palavras muito obrigado tá bom vai o Fábio está na linha bota ele para falar vai vou liberar aqui o microfone dele tô brincando Fábio Fábio posso dizer isso até com orgulho muito grande Fábio é uma espécie de filho espiritual meu né alguém bem mais jovem do que eu alguém que eu conheci quando era garoto né no primeiro evento que nós fizemos ainda na época da ordem juvenil Fábio foi um dos grandes colaboradores quando nós fizemos o projeto da ordem Guias do Graal e por uma ironia da vida como eu entrei tadiamente no martinismo hoje ele é meu mestre de evitar mas é alguém porque eu tenho um carinho muito grande Bom, já que vocês deram a palavra eu tenho dois minutos, segundo o protocolo para falar, segundo o que Paulo falou agora, primeiro saudar aqui Rodrigo e Tânia, queridos Paulo também a oportunidade de estar recebendo aqui o Alfredo que sim, me reconheço como um filho, logo já estou com muita saudade você não pode sumir da vida da gente desse jeito porque faz muita falta parabenizar porque eu já conheci a palestra, mas confesso que tem coisas que você mudou ou eu ouvi de forma diferente ou eu entrei no Rio e saí diferente do Rio, então se foi a mesma palestra, para mim não foi e ao mesmo tempo que parabenizar dando saudações a todos de Recife, em conseguir tirar o Alfredo dos afazeres dele para falar, eu queria que você pudesse Alfredo, explorasse um pouco mais para a gente esse conceito dos sinais, você sabe que eu tenho usado muito esse conceito e a gente de alguma forma perde essa capacidade, as pessoas chamam de sincronicidade, as pessoas chamam de acaso, só que me parece que o místico moderno, quando ele é treinado, quando ele não deixa quando o copo dele não está tão cheio ele consegue observar padrões e são nesses padrões que ele sofre menos e aprende mais talvez a justa iniciação aconteça nesses sinais, então eu queria que talvez você explorasse um pouco mais esse conceito, porque para mim isso é muito rico e é um dos pontos que eu acho que é o ponto que eu mais me prendo quando você faz esse tipo de apresentação um beijo a ti e a Yara Obrigado, um beijo na Gerata querido Olha, o que eu posso dizer é que isso guarda relação com aquilo que eu disse a vocês de abertura de canal isso é uma coisa que eu experimentei pessoalmente, eu posso compartilhar com vocês pessoalmente porque algumas inspirações até um pouco mais recentes apareceram assim do nada sabe gente, do nada eu vou contar aqui uma historinha muito curta para vocês, mas que ilustra um pouco isso eu está ligado a figura como eu disse a vocês de um ser humano que eu adoro que eu aprecio muito que é Dom Helder Câmara eu não tinha nenhuma relação com Dom Helder e confesso a vocês que como fui tive uma fui criar dentro de um ambiente de muito de muita suspeita com relação a comunismo essas coisas tinha aquela imagem dele de bispo vermelho sabe ouvia ele com uma certa nunca foi uma pessoa próxima a mim aí um dia eu recebi um e-mail recebi um e-mail da CNBB um e-mail da CNBB lançando um livro Dom Helder profeta dos nossos tempos não sei o que falei está aí uma oportunidade escrito por um amigo dele um monge que trabalhou com ele eu falei ah tá eu não conheço nada ali do Dom Helder acho que eu vou comprar esse livro e de fato foi o que eu fiz escrevi para a CNBB comprei o livro e descobri e descobri um mestre descobri um mestre eu li muito sobre ele li tudo o que ele escreveu a respeito da participação dele no conselho ecumênico tudo vocês podem imaginar enquanto não fui visitar o túmulo dele aí na sede Olinda eu não sosseguei enquanto não fui visitar a igrejinha onde ele trabalhou nos últimos períodos aí no Recife no bairro das fronteiras um presente que o frate Paulo Dutra nos deu de nos ajudar a conhecer como é Recife e quando entrei lá gente sabe vi aquela simplicidade quem puder visitar mesmo que não seja católico vá visitar a igreja das fronteiras onde esse ser humano viveu para sentirem o que é a autenticidade de uma pessoa né por que que digo que isso é um sinal porque eu nunca mais recebi nada da CNBB eu nunca mais recebi e-mail nenhum eu nunca mais recebi coisíssima nem sei nem sei não sei como é que aquilo veio parar na minha mão sabe Jorge Luiz Borges esse grande escritor argentino que era um místico também mesmo que não acreditasse nisso dizia que não somos nós que escolhemos os livros são os livros que nos escolhem sabe quando você bate o olho o que aquele troço está falando eu não tenho dúvida de que aquele livro veio parar na minha mão porque tinha que vir sabe não tenho esse tipo de coisa que eu falo assim as experiências quando elas vão acontecendo elas vão abrindo eu acredito nisso um canal sabe de vez em quando aparecem intuições aparecem algumas coisas do nada sabe você está andando na rua e de repente pinta uma ideia nós conhecemos isso como intuição nós sabemos que a intuição é um flash né é alguma coisa de 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 comunicação com o nível de cima mas muitas vezes ela se manifesta para nós como sinais é uma precisa prestar atenção né a gente precisa estar disponível para isso prestar atenção nisso porque é o que eu disse a vocês quando um projeto começa a dar muito para trás apesar de todos os meus esforços que a gente pode fazer ele começa a ter sabe dificuldade em cima eu paro e reavali eu falo será que será que será que está certo será que minha energia precisa ser é aqui que eu devo concentrar minha energia sabe a todo momento agora mesmo vou ficar partilhando isso com vocês mas tem algumas decisões que eu quero que eu quero preciso tomar e para mim estão ficando muito claras sabe acontece tanta coisa nesse caminho você fala não pera um pouquinho eu acho que estão querendo me chamar atenção para alguma coisa é uma conversa que eu e o Fábio temos muito ele também partilha disso e eu eu recomendo a vocês prestarem atenção nisso sabe e perceberem que quando tiverem uma dessas experiências um pouco mais ampliadas de contato essas que você volta com alguma certeza perceberem que isso efetivamente abre um canal sabe pelo qual essas comunicações parecem fluir sabe eu acho que mas a gente precisa estar atento por isso que passei aquelas coisas do bom dia para vocês porque são coisas que acontecem na nossa vida e que nos embotam como disse o Fábio deixa o copo tão cheio que você não consegue servir mais nada depois a partir daí mas acredito piamente nisso sabe e procuro prestar atenção o máximo possível nessas eu não sou uma pessoa privilegiada não recebi a graça de ouvir nada de ver nada eu sei que muitos nossos irmãos tem sensações audíveis veem tal eu não fui agraciado com isso eu acho que eu sou cético demais sou racionalista demais a esse respeito então as impressões não me chegam dessa forma sabe mais 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 mística como a gente está acostumado por isso sabe procuro prestar muita atenção no que às vezes essas outras vozes colocam mesmo sem serem audíveis porque acho que elas ajudam muito a dirigir a nos ajudar a tomar decisões e percorrer o nosso caminho obrigado pela pergunta Fábio maravilha frater Alfredo nós temos aqui além de vários comentários te elogiando no YouTube temos a Janaína Campos de Itapetininga aqui em São Paulo e ela tem várias questões tá vou começar com o primeiro bloco de questões da Janaína ela pergunta o seguinte a pessoa que passa pela experiência de iluminação se torna um sábio automaticamente como fica o seu psicológico e convivência com os demais após a experiência exatamente essa questão a experiência parece que nos dota de uma certa humildade sabe o doutor Burke uma das pessoas que ele contava como um iluminado era o Walt Whitman né aquele poeta norte-americano e ele dizia assim você quando via o Walt parecia que tinha uma luz envolvendo ele a pessoa que volta volta com a consciência de que voltou melhor mas não volta com a consciência de que é sábio não sabe sabedoria é fruto de experiência né conhecimento não faz ninguém sábio né a sabedoria vem a partir do momento que você a coloca em prática aprende com ela de um modo geral agora o que parece que a experiência faz é nos dar aquele sentido de missão sabe gente eu acredito também muito em missão eu não acredito em destino eu não acredito em destino eu acho que você não é obrigado a fazer nada uma das das bênçãos que te deram foi livre-arbítrio né você pode tomar decisões a respeito boas e más você vai depois pagar de alguma maneira compensar de alguma maneira mas você tem essa possibilidade mas acredito em missão e a missão é sempre pessoal se você não fizer ninguém vai fazer por você pode ser pequena grande aqui ali você tem uma missão e eu acho que a experiência te mostra qual é esta missão e ela te ajuda a tomar decisões em algum momento mas nem um momento você volta sábio você volta consciente de que tem uma missão você tem instrumentos para fazer isso e você vai viver isso de uma maneira mais plena né é como se você olhasse e você enxergasse o horizonte um pouco maior do que aquele que você enxerga aqui mas de maneira nenhuma ela não te dá por isso que eu falo não é aquele conhecimento sabe você empurra dali pra frente você vai só distribuir não não é isso você vai aproveitando aquilo para lidar de alguma maneira com os fatos que aparecem na vida perfeito e a segunda parte da questão dela ela fala assim a iluminação quando acontece com uma pessoa pertencente a uma determinada religião ela muda de opinião tem uma outra visão de mundo ou ela consegue continuar no mesmo sistema de dogma a gente precisa entender que religião são caminhos de espiritualidade né uma vez perguntaram para o Dalai Lama provocaram ele numa palestra perguntaram para o Dalai Lama qual é a melhor religião o homem é líder budista né o que esperasse que ele respondesse não não ele falou não religião é só um caminho de espiritualidade as virtudes humanas as virtudes solidariedade amor compaixão etc não é não é não são necessariamente ligadas à religião religiões são caminhos minha opinião pessoal Janaína a gente não muda eu acho que religião tem muito de tradição da gente sabe a gente nasce dentro do ambiente religioso nossa família etc você nasce ela se torna um dado cultural um dado da sua vida eu acho que a experiência ela liberta você dos dogmas ela te liberta daquilo que toda religião tem que é a sua institucionalização eu acho que hoje por exemplo eu por exemplo nasci em um ambiente católico durante muito tempo que ser padre em duas oportunidades da minha vida né e acho que até só um pouco porque eu não falo fazer palestra eu faço sermão né vocês repararam que eu faço sermão mas sabe você vive aquele sistema meio fechado até o dia que você fala peraí lá na origem se eu for ouvir o que o Jesus falou não tem nada a ver com um monte de coisa que esse povo está falando aqui sabe se eles não me querem é outro problema eu gosto de ir lá eu me sinto bem lá eu acho que como ele é um dado cultural você se sente bem em alguns momentos né conheço muitos Rosa Cruz que diz que não gosta de religião mas fazem da ordem a sua religião eles vão na convocação como vão à missa sabe mais ou menos o mesmo jeitão sabe quer dizer são caminhos de espiritualidade eu acho que você pode perfeitamente continuar com a sua prática religiosa mas o que ela faz é libertar você de dogmas ela faz ela te liberta daquelas coisas que são acessórias à religião sabe e não aquilo que é o caminho o principal que ela eu pelo menos procuro fazer desta maneira tem um monte de coisa que eu não concordo que eu não acho também não vou ficar brigando com quem acredita né mas eu gosto eu gosto de às vezes sair eu tô morando agora em Serra Negra né aqui no pertinho da Soro de Lindóia aqui viu gente aqui do lado da Soro de Águas de Lindóia e pretendo continuar morando aqui eu quero ir pra São Paulo de vez em quando então uma das vantagens daqui é que você sai pra caminhar a hora que você quer né você não precisa pegar carro não precisa fazer nada você sai e caminha né e às vezes na volta passo ali na Igreja da Matriz e entro e sento sabe sento e converso com ele ele tá lá como ele tá em qualquer outro lugar sagrado né então eu acho que a experiência ela não necessariamente nos afasta da religião ela ela nos liberta de certos de certas imposições de certos dogmas né isso pelo menos é a minha opinião perfeito frater vamos voltar aqui pros comentários do Zoom vamos lá deixa eu abrir aqui o microfone para o frater Jaziel boa noite frater tá me ouvindo? tô perfeitamente pronto é primeiro parabéns pela sua iluminadora palestra realmente trouxe muitas coisas assim bem relevantes pra gente pensar e crescer e uma das coisas aí que me marcou quando você fez essa comparação com a viagem do navio né que sai de um porto para o outro sei o que lá e quando volta quem foi e voltou já não é o mesmo né realmente isso é verdade a gente não é mais o mesmo qualquer experiência que a gente vivenciar quando a gente voltar pra cá estamos diferentes aprendemos alguma coisa conhecemos alguma coisa estamos realmente modificados né eu tenho assim me interessado muito pela filosofia mas não tão profundamente assim de fazer um curso de filosofia na verdade sou professor de educação física e professor de artes marciais e dentro dessas artes marciais né o Kenpo Karate por exemplo ele teve acesso a contato com a filosofia do Zen Budismo que é a base filosófica das artes marciais desde o Mosteiro Shaolin e dentro do Budismo ele fala muito porque visa justamente atingir a iluminação né é um caminho para a iluminação diferente de outras religiões né que eu nem considero o Zen Budismo uma religião mas comparando assim busca a adoração em alguma coisa o Budismo não busca a compreensão a iluminação então tem o Satori que é a grande iluminação né da tecnologia japonesa né mas tem também durante o percurso coisa que o senhor citou aí na palestra e as pessoas tem um lampejo da iluminação né isso dentro do Budismo chamado de Kensho né não é a iluminação tão repentina ela de repente no nosso processo no nosso caminho no nosso estudo na nossa meditação né a gente tem uns estalos né um lampejo da iluminação isso vai nos levando é como um 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 estado assim de eita né ele já acrescenta alguma coisa que vai juntando até a gente chegar no ah é isso né era só um comentário que eu queria fazer e agradecer muito porque foi muito boa sua palestra mesmo muito interessante e você a expôs assim de uma maneira muito simples e e bem didática assim pra gente de maneira bem simples a gente pegou muita coisa não deu pra dormir não viu oh que bom fico muito fico muito feliz e realmente parabéns muito bem obrigado Jazeu tive muitos dúvidos eita viu obrigado esse conceito de conversão é inclusive no cuidado de si ele aparece muito fortemente ele é muito interessante porque o comentarista no caso o filósofo Michel Foucault francês ele dizia que ele é muito diferente das outras duas formas de entender conversão ele falava assim conversão muitas vezes no sentido religioso provoca uma cisão a pessoa deixa de ser ela pra se dedicar a ser outra ele fala assim mesmo a conversão que é o que ele chama de metanoia depois tem a conversão platônica que ele chama de epistrofê mas que também provoca uma cisão o mundo de cima e o mundo de baixo ele dizia essa concepção do cuidado de si que vem dos estrófos ela é integradora porque ela permite que você não saia de você mesmo você volte transformado e integre isso de alguma maneira em você então é uma forma de ver conversão de uma forma bem e é até interessante como você acaba vendo outros episódios de conversão como funcionando nessa mesma chave é bastante interessante pois é até lembrando aqui eu tenho um concunhado ele é também professor de filosofia e ele é o coordenador do curso doutorado de filosofia da universidade federal de pernambuco e se chama alfredo também é mesmo alfredo morais talvez você até o conheça porque ele viaja muito para muitas vezes para são paulo para dar os cursos muitas vezes para Portugal foi para Espanha também trabalha muito na linha de Heigel e a gente senta muito para conversar quando a gente se encontra a gente conversa muito eu puxo o assunto da filosofia e muitas ideias e eu aprendo muito com ele é muito interessante legal maravilha eu tomando um vinho e conversando e a filosofia cresce beleza muito obrigado para o Tadaziel vamos agora vamos voltar agora para os comentários acho que a gente tem mais comentários no Zoom e no YouTube a gente tem mais uma perguntinha aqui no YouTube podemos fazer é da Soror Yara Bittencourt deixa eu só achar aqui um minutinho ela é daqui da região SP2 lá de Taubaté e ela pergunta aquele que passa pela iluminação não está fadado a se sentir um peixe fora d'água no dia a dia na sociedade materialista em que vivemos boa noite Soror Yara tenho o prazer de conhecê-la pessoalmente nós já tivemos chance de visitar a região e fazer uma palestra lá fomos muito bem recebidos é um prazer tê-la de novo aqui com certeza com certeza é a gente vira um peixe fora d'água vira-se e aí é que entra a convicção para você se manter firmemente porque efetivamente é assim a sociedade de hoje ela é muito diferente agora o que é que nos anima a fazer pelo menos é o que eu penso eu às vezes quando dou aula e trabalho com alguns temas mais assim várias oportunidades sou abordado no intervalo dizendo assim prof como o pessoal fala o prof só falou uns negócios lá que eu vou lhe falar uma história muito utópico não é não? o senhor acha mesmo que um dia nós vamos fazer isso? eu falo não sei ele fala você não acha que isso é etopia? eu falo acho o senhor não se incomoda com isso? eu falei não por quê? eu falei porque eu aprendi que utopia uma vez um cineasta uruguaio argentino chamado Fernando Big estava dando uma palestra para jovens e ele estava falando sobre utopia e uma vez e aí num certo momento um aluno levantou a mão e falou assim professor esse negócio de utopia não é aquele negócio que a gente nunca vai chegar ele falou é isso mas então para que serve isso? bem nesse espírito de hoje para que serve isso? se não serve para nada eu não quero nem ouvir falar nesse assunto eu falei você tem razão mas deixa eu te entender o que eu acho que é utopia utopia é um horizonte é um horizonte está lá longe da gente cada vez que eu dou dois passos esse horizonte se afasta dois passos cada vez que eu ando um quilômetro esse horizonte se afasta um quilômetro o aluno falou está vendo? então para que serve a utopia se o senhor nunca vai chegar lá? ele falou para me manter caminhando eu acredito nisso eu não sei se nós vamos chegar num final feliz não sei acho mesmo que está em aberto isso sabe? a terra está pouco se lixando se nós vamos ela vai continuar aí como eu ouvi hoje as baratas vão tomar conta imagina as baratas vão tomar conta se a gente não tiver o planeta vai continuar e estava aí antes da gente vir e vai continuar depois quem vai desaparecer somos nós então eu não sei se vai ter um final feliz eu só sei que se eu não fizer nada o final não vai ser feliz então eu vou tentar descobrir qual é a parte que me cabe e fazê-la né? estar aqui falando com vocês hoje eu acho que faz parte desse trabalho se conseguir deixar alguma coisa em cada um de vocês que possa ser útil na sua vida eu cumpri a parte da minha missão eu sei o que vai acontecer eu só sei que se eu não fizer nada as coisas não vão melhorar talvez com o concurso da gente juntos a gente consiga fazer com que isso melhore então acredito em utopias? acredito sim não como coisas que vão ser alcançadas mas para a cor para me manter caminhando para continuar fazendo a minha parte aquilo que aquela avózinha disse um dia este é o seu papel vai lá e faz você é um peixe fara d'água e a avô sim mas a gente vai brigar naquilo que a gente imagina que seja o nosso trajeto né? muito bom frate continuando aqui com o youtube a Tatiana Roche ela tem uma pergunta a pessoa sabe que está próximo da fusão com o todo vendo que diminui seus próprios defeitos? eu acho que não eu não acho que a gente perceba não até porque a gente não tem eu acho que a gente fica mais exigente com a gente mesmo sabe? acho que os defeitos além da gente perceber que tem mais do que a gente imaginava sabe? tem algumas coisas que você fala eu acho que a gente não devia ser eu não devia ter feito isso eu não posso ser assim dessa maneira sabe? eu acho que não ela vem meio no histórico no livro todas as iluminações vieram repentinamente elas nunca vieram precedidas de alguma coisa nesse sentido eu acho que o episódio paulino de São Paulo é o mais claro possível alguém que sai de Jerusalém com a missão de prender cristãos Paulo saiu para prender cristãos no meio do caminho tem a experiência e se torna o principal apóstolo daquele que ele estava perseguindo ninguém espera por isso não espera a gente não sabe mesmo é um sentimento de caminhar na neblina sabe? de repente a coisa acontece eu acho que a gente tem que ter preparado para isso mas a gente quem volta não volta achando que não tem defeitos eu acho que ao contrário ele volta convencido de que ele tem mais limitações do que ele imaginava e que um programa para ele tem que ser exatamente trabalhar essas nossas limitações então vou passar aqui para a última pergunta que eu estou achando aqui no YouTube ou dizem mais no Zoom Alfredo fica aí não sei se eu vou pronunciar direito tá? eu acho que é Zlia BR ela pergunta assim quando diz ser um com tudo pode ser experimentado como sensação de ser inundado de amor um quase afogamento ou iluminação tem a ver com se expandir ao invés de ser dissolvido nesse oceano cósmico pelo menos o que se diz não é de dissolução muito pelo contrário é de expansão efetivamente por isso que existe aquela ideia de que tanto o divino se projeta como o humano se eleva não é não é a ideia de dissolução não é uma ideia efetivamente de expansão agora inundação de humor de amor é muito provável que seja isso mesmo sabe? amor nesse sentido de você estar irmanado e sentir que tudo faz parte né? amor naquela naquela chave de Francisco de Assis de dizer amor da lua irmão a irmã morte sabe? de sentir que tudo faz parte dessa existência né? e que o que é deve ser muito fantástico é que você não entende isso você experimenta isso sabe? acho que é bem essa sensação de expansão mesmo e você usou uma expressão muito bonita um quase afogamento mas é um quase afogamento né? o afogamento significaria a a dissolução né? e no caso você percebe isso mas esse instantinho do quase faz com que você continue mantendo essa identidade mas a inundação de amor com certeza mas desse amor entendido como como realmente de presença de tudo e de ligação de tudo que a gente tem isso é uma coisa que nós perdemos né? nós vivemos a era do indivíduo né? nossa era é do indivíduo hoje e isso nos faz às vezes como a gente se comporta como ilhas quando na verdade a gente precisaria entender que nós fazemos efetivamente parte desse todo né? Perfeito aqui no microfone a gente tem três pessoas ainda já pela hora a gente vai encaminhar para somente aqui no microfone só tem essas três que são aqui o Frater Alex do Conselho de Nova de Freitas que está sempre conosco a nossa secretária de expansão Teresa Buquerque e o Frater Rogers aqui da nossa loja eu vou abrir primeiro aqui para o Frater Alex Alô ele vai falar no outro que está escrito mais ali quer fazer aqui então? Ei, tá aí o Frater Alfredo aqui é o Frater Alex que é que eu vou colocar aqui nós somos Rosa Cruzes como Rosa Cruzes nós caminhamos saímos de uma fonte e mergulhamos no fundo dessa fonte dessa fonte nós subimos 26 degraus ali eis a morte do Jesus do Siddhartha Gautama dos nomes que a gente buscar e ali nasce o Krishna nasce o estado búdico nasce o estado crístico que são sete colôs são sete vértebras que somando dá 28 que dá 1 aí você pode entrar na arca da aliança obrigado Frater uma excelente contribuição uma bela imagem deixa eu vir agora aqui para a senhora Tereza eu acredito que seja o esposo dela que queira fazer aqui a pergunta pronto estou sendo liberado exatamente é iranido ô Frater feliz em lhe encontrar é um ramo de pesquisa meio sagrado profano e consequentemente a iluminação eu nesses minhas andanças de estudo teve uma frase de um conceito de um irmão muçulmano e ele disse uma coisa interessante com relação ao homem religioso ele só tem três condições de você ser um religioso primeiro pela imitação você é de uma família religiosa você começa a frequentar aquela igreja de criancinha se adapta e passa a ser religioso segundo é o sábio que é o seu caso ele estuda pesquisa estuda estuda e depois defina a religião o Frater não definiu ainda e por último tem o místico que eu acho também esse é o caso ele acessa o divino então como nós Rosa Cruz estudantes emicismo esse estudo que você falou foi fantástico na hora que você acessa o sagrado o divino a transformação total em você como o Luiz Cló de São Martão falou é o novo homem e esse novo homem realmente como foi falado aí para os frates sorores é o amor puro não é aquele amor eu te amo não é isso você passou a ser uno com o todo inclusive afetando a sua própria aura então quando você chega nesse estado onde você chega a tua aura chega primeiro onde transmite aquele paz e amor mas o que eu gosto mais é o seguinte é a hierofonia e a hierofonia que essa iluminação ela você acessa o sagrado dentro de um solo sagrado seu santo seu tempo não é o raro é aquelas experiências o experienciar de Paulo o apóstolo mas de um modo geral o espaço que ele foi consagrado para a manifestação da hierofonia ou hierofonia ele passa assim aquele ambiente aquele portal para você acessar e você se iluminar que é o caso nosso caso específico somos estudantes de micismo dos nossos templos aí esta pergunta o o templo como o próprio imperador falou da última vez que você seu santo também é um local sagrado é um espaço sagrado por isso você tem que fazer as novas coisas quando você chega naquele espaço mas nós místicos de um modo geral exceto o Buda que foi lá na montanha e esse simbolismo da montanha é muito grande mas de um modo geral não precisa não requer um espaço ou um tempo sagrado para você realmente ter essa iluminação muito obrigado foi um prazer imenso estar contigo prazer meu revê-lo frate que bom poder revê-lo novamente eu acho que sua colocação é perfeita eu acho que os templos eles têm os templos e os espaços sagrados é aquela frase que a gente usa ou usava não sei se a gente usa ainda estou meio destreinado para isso tornado sagrados pelo nosso pensamento e pela nossa conduta o espaço não é sagrado em si ele é sagrado por aquilo que a gente coloca lá às vezes a gente fica tão embotado com algumas coisas cruzou o santo vai morrer não é isso é uma condição de respeito mas que depende do que você está fazendo eu acho que a partir de uma certa uma certa prática mística realmente eu acho que a gente acaba encontrando locais em que você coloca como você dispõe da tua vontade de fazer lá aquilo se torna um espaço sagrado eu gosto de dizer eu tenho eu gosto muito de lugares ao ar livre gosto muito de lugares assim lugar que tem planta sabe nesse sentido um lugar que gosto muito aqui em Serra Negra por exemplo é um lugar tem uma fonte a única coisa chata é que faz muito turista mas por exemplo é um lugar maravilhoso que tem muita planta você se senta você ouve você levanta para tomar água quer dizer eu por exemplo me sinto muito bem assim tem um outro lugar que gosto muito de frequentar a Quaiara que é um mosteiro beneditino em Campos do Jordão que tem uma chacra imensa sabe um dos grandes prazeres da gente é descer às vezes para ler alguma coisa num desses espaços bem fora do burburinho sabe então acho que você tem razão os templos e os santos eles são consagrados eles se tornam espaços sagrados por conta dos nossos pensamentos né por conta daquilo que a gente leva para lá mas acho que às vezes assim quando você consegue acumular algumas algumas coisas suas a respeito de como constituir como ponto sagrado acho que lugares como outros podem proporcionar isso eu pelo menos gosto muito desse ambiente muito de chegar da natureza sabe é por isso que às vezes brinco muito com Francisco de ver em tudo alguma coisa que seja relacionada com isso eu acho que nós fazemos nós conseguimos ajudar construir realmente um espaço que seja sagrado é claro se a gente consegue fazer isso dentro dos templos dentro daquele espaço que a gente conseguiu é claro que isso facilita muito né acho que acender umas velas queimar o incêndio ficar em silêncio nos predispõe a isso mas acho que a gente pode também ter condições de construir né outros espaços aquilo que o Celta chamava de nemeton né aquele espaço no meio da floresta que era como se fosse um círculo em que você ficasse lá e você experimentasse essa ideia de sagrado porque você de certa maneira entrava lá com esse desejo também mas foi um prazer revê-lo frater muito bom muito obrigado vamos agora para o nosso último participante aqui da noite de dois microfones que é o frater rogeres Alfredo boa noite boa noite Alfredo muito obrigado maravilha que experiência espetacular eu queria tocar em dois pontos isso aí que você falou agora já de certa forma adianta um comentário que eu vou fazer isso de você acessar o divino em qualquer local você como especialista inclusive Alfredo me corrija a citação se estiver errado mas me parece que é do Santo Agostinho que fala que Deus é mais íntimo de nós do que nossa própria intimidade então assim aquela coisa que está lá no núcleo e isso que você falou da ideia do cuidado de si dos históricos como você mencionou e alguns também me fez lembrar aquele verso do Paulo Deminsky ele fala que essa história de a gente ser o que a gente é ainda vai nos levar além quer dizer é uma coisa completamente integrativa como você falou integra o sujeito não desperdiça sua experiência aproveita você e lhe leva além a partir de você agora fazendo esse link com Santo Agostinho essa coisa de Deus como sua intimidade mais profunda o divino como sua intimidade mais profunda me parece que é mais ou menos por aí não é Alfredo? e só para finalizar quando você mencionou a conversão eu achei interessante você depois citar Dom Helder porque quando você mencionou a conversão a primeira coisa que eu me lembrei foi justamente de Dom Helder lembrei mesmo no ato ele tinha um livrinho que esse livrinho dele eu não sei se você conhece o título do livro é uma interrogação quem não precisa de conversão aí foram esses elementos todos aí que eu senti bem conectado sabe se você puder comentar um pouquinho aí a gente agradece mais um abração foi bem lembrado obrigado Roger por essa citação de Santo Agostinho e isso foi muito muito presente na vida dele e ele tem um momento em que ele comenta eu o que mais me prejudicava eu te procurava fora de mim eu te procurava nas coisas externas ele era um homem muito sensual do ponto de vista de ter aflorada essa sensualidade o pessoal brinca dizendo que ele tinha uma fala dele que não sei se é verdade que dizia Senhor ele rezava Senhor me dê a castidade mas não agora porque ele tinha ele era um homem muito sensual de muita sensualidade e ele depois da conversão dele ele fala assim agora eu entendo o que eu fazia o meu grande problema é que eu procurava a beleza o amor a harmonia fora né eu amava os corpos bonitos porque eu não conhecia a essência da beleza né eu amava certas coisas e eu e você estava dentro de mim o tempo todo né essa intimidade que você tão bem tão bem colocou ele falou assim eu só fiz só consegui me encontrar no momento em que eu te encontrei esse eu acho que é uma grande chave sabe quer dizer você você não encontra Deus se você não encontra a si próprio né essa é a grande verdade enquanto você tiver dissociado de você próprio enquanto você for um estranho pra você você não encontra Deus né e acho que nós Rosa Cruz temos muito isso nessa ideia do mestre interior né aliás Agostinho tinha um livro chamado mestre que ele fala muito nisso né nessa questão da educação como essa escuta né desse mestre interior quer dizer realmente essa intimidade ser mais íntimo né de Deus de que si próprio é uma coisa decorrente da própria experiência de vida dele né de ser alguém por que que ele esticou o limite da razão até até onde muita gente não conseguiu chegar porque ele sempre procurou externamente ele sempre foi um buscador inquieto completamente inquieto com os maniqueus com os neoplatônicos e até o final da vida né no final da vida ele mandou pintar salmos penitenciais e no quarto dele e ficava rezando aquilo chorando né o tempo todo quer dizer alguém consciente de que sempre buscou a verdade encontrou uma parte dela mas sabia que que isso era era apenas uma parte desse percurso eu acho que essa vida dele justifica muito essa ideia que você levantou tão bem né dessa intimidade de ser mais íntimo de Deus ou de si próprio por que? porque você precisa mergulhar em si próprio pra poder encontrar isso né você não nunca vai encontrar Deus externamente não importa em que filosofia não importa em que religião se você não tiver é não construir essa intimidade interior né essa por isso que a conversão é a conversão pra si mesmo mas uma conversão que vai até o seu íntimo né é isso isso que entendo como essa fala né que você levantou também Prater já ultrapassamos aqui das 10 da noite eu vou ler pra vocês pra você principalmente né alguns comentários que temos aqui no Zoom tá chovendo elogios tanto no YouTube quanto no Zoom mas eu selecionei alguns aqui o primeiro é do Marcos Rogério ele coloca assim palestra simplesmente fantástica o Frater Alfredo sempre nos leva a uma reflexão de nossas atitudes no dia a dia a experiência do sagrado nos leva a cuidar de si e entender a necessidade de cuidar dos outros pois somos todos um o Frater Marcos de Andrade Filho deixou uma mensagem muito linda Frater Alfredo muitíssimo obrigado eu estou profundamente impactado quando a palestra incomoda cala fundo e nos põe neste entre espaço que se situa da perplexidade ao encantamento é porque tudo ultrapassou a esfera da informação e alcançou o da epifania obrigado por me lembrar da importância dos meus nadas Guimarães Rosa dizia abre aspas quando nada acontece há um milagre que não estamos vendo fecha aspas gratidão profunda muito linda mensagem a Nina do Rio de Janeiro colocou assim Frater Alfredo tua palestra é tão didática e tão completa que cada slide teu é tão nítido não senti necessidade de perguntar minha alma está muito bem nutrida paz profunda que palestra maravilhosa tem aqui também um recadinho muito fofo da nossa queridíssima Celie Claro querido Frater Alfredo parabéns excelente palestra gratidão beijos e abraços a você e a Yara Avelina e Celie de Curitiba lá da Morada do Silêncio mandando aí todo o carinho para você Marivan colocou aqui eu teria tantas perguntas que nem saberia por onde começar paz profunda valeu Frater e agora encerrando essa sessão essa rodada de perguntas o Ronaldo ele colocou aqui no Zoom Frater Alfredo é normal ao passar por tal iluminação que as pessoas mesmo que não lhe conhecem chegam até você e lhe pedem conselhos e indagam perguntas pois ao passar dos sete anos isso me acontece até os dias de hoje por favor o que o Frater tem a me dizer com certeza com certeza essa é uma das consequências esse é um dos fardos o que acontece como o pessoal colocou isso está na sua aura as pessoas percebem isso e elas se acercam tem momentos em que você nem entende por que às vezes as pessoas vêm contar coisas que absolutamente você fala mas por que ele está me contando isso com certeza isso acontece mesmo se as pessoas de alguma maneira elas percebem isto elas sentem sentem isto e elas se sentem à vontade para para partilhar isso para te pedir algum tipo de orientação alguma coisa acontece é bastante é muito frequente sim e se você trabalha isso se você desenvolve isso acaba ficando cada vez mais constante acaba sendo parte do inevitável onde você for começar a construir relações isso acontece mesmo para mim tenho isso como uma coisa certa uma coisa praticamente acontece mesmo sim e é um dom né aquilo que foi dado para você de graça e que você tem a oportunidade de retribuir de graça também maravilha esse é um tema que nós gostaríamos de poder gastar a noite toda né para conversar para discutir para compartilhar essas experiências todas mas enfim queremos agradecer a todos e a todas fratres e sorores presentes no zoom presentes no youtube que nos engrandeceram essa noite com os seus comentários com as suas perguntas e simplesmente com a sua presença né a presença de cada um de vocês essas experiências compartilhadas no silêncio como uma vez nos lembrou o mestre Rodrigo e eu gosto de repetir essas experiências também compartilhadas no silêncio servem para engrandecer todo o nosso trabalho então queremos agradecer a presença de cada um de vocês especialmente os que se mantém aqui com a gente até o presente momento muito obrigada é por todos nós e muito por vocês que essas atividades acontecem com toda com todo o carinho também que temos a oferecer frater Alfredo qualquer consideração que você queira fazer aqui para fechar esse momento né dessa atividade dessa noite a palavra é toda sua frater em primeiro lugar eu queria agradecer me permitam por favor mandar um abraço especial para o Frater Marcos esse pessoal quando elogia vocês não devem levar ele a sério porque eles são amigos sabe então é amigo ou não é elogia mesmo né então eu queria mandar um abração grande para o Marcos um companheiro de longa de longa data um abraço muito carinhoso para o casal Sely e o Frater Avelino com quem a gente já dividiu tantas oportunidades na morada e que sempre nos acolheram com um exemplo de carinho de atenção muito grande muito obrigado por vocês terem prestigiado terem se manifestado mas queria agradecer a todos vocês pela atenção pelo carinho realmente a gente se sente eu sempre duvidava quando o pessoal falava quando um ator famoso dizia que quando vai começar um espetáculo não importa quantos anos ele tem que dar frio na barriga sempre achava que era frescura não é não não é não você pode ter muita experiência pode ter visto feito pode ter apresentado o trabalho 20 vezes é sempre a primeira vez então a gente se sente a gente se sente inseguro enquanto não começa aquele contadorzinho é uma tortura sete seis cinco sabe você fala meu Deus não começa mais então mas quando a gente pode falar quando a gente tem uma plateia tão atenta tão carinhosa né se manifestando com mensagens como essa que a Gabriela leu nossa coisas assim fantásticas muito bom muito bom mesmo então eu queria agradecer pela oportunidade pessoal da loja pessoal da região muito obrigado por essa oportunidade que vocês nos deram é um presente e a gente sai revigorado né de poder ter esse momento de partilha esse momento de fraternidade com todos vocês paz profunda a todas fiquem todos bem até que a gente possa se encontrar e se abraçar novamente obrigado lateral Alfredo nós só temos a agradecer por ter inspiradores aprendizados que vieram reforçar os nossos conhecimentos com suas explanações considerações as reflexões a que nos conduziu com tanta maestria em nome da loja Rosa Cruz Recife do digno mestre Rodrigo Marinho e de todos os presentes nesta sala virtual receba a nossa gratidão temos a certeza de que por mais alguns dias refletiremos sobre este assunto elevado e interessante do antes e do depois do nosso retorno para dentro de nós mesmos mas transformados para outras experiências muito obrigada frater paz profunda agora convido o digno mestre Rodrigo para fazer as suas considerações eu fico muito feliz e quando eu falo que fico muito feliz é até pouco perto do que eu estou sentindo nesse momento de ter tantas pessoas queridas com a gente eu tive a felicidade de ver aí o nosso Frater Fábio Soares que é um grande amigo é a Sorogabi que trabalhou com a gente hoje foi muito legal também essa estreia nos ajudou bastante maravilhosa então tantas pessoas de tantos organismos afiliados Brasil afora que a gente fica até com com pena de não nomear a todos e a todas porque como a Marcia Angélica falou sem sem vocês aqui com a gente e não só na presença mas também nas contribuições que são tão ricas essas atividades elas não fariam muito sentido a cada a cada noite nós estamos construindo um pilar e fortalecendo a nossa fraternidade a nossa fraternidade de Rosa Cruz então ter o Frate Alfredo trazendo esse conteúdo que nos remete a o que fazer depois de ter essa experiência de iluminação nos impele realmente a refletir sobre nossos atos recentemente eu tive contato com um escritor Gil Shul Han que é um coreano radicado na Alemanha que fala sobre a sociedade do cansaço e fiquei muito impactado com essa obra porque ela é uma fotografia da nossa sociedade uma sociedade que nós estamos o tempo todo procurando um desempenho astronômico sermos bons em tudo e o quanto nós esquecemos muitas vezes do essencial que é silenciar então olhamos tanto para fora é um excesso de positividade de fazer e procurar e também tem essa questão das redes sociais que nos impele a nos mostrar cada vez mais e nos mostrar eficientes mas aí a gente vê um escrito de uma pessoa que viveu na Idade Média como Santo Agostinho nos falando que é só a gente em vez de olhar para fora olhar para dentro se conhecer e estaríamos realmente conhecendo aquilo que é essencial e essa noite ela nos remete a buscar o que pode parecer óbvio mas que talvez seja a nossa busca essencial então eu fico muito grato de ter esse contato com o nosso frate Alfredo que é alguém que está lá trabalhando pela Ordem Rosa Cruz e também eu tenho um carinho enorme por ser aquela pessoa que teve a missão de trazer a Ordem Guias do Graal para esse plano na qual eu admiro demais e a qual é uma ordem que eu acredito muito e que faz a diferença na vida de tantos jovens fez na minha de certa forma e também fortalece tudo isso que a gente tem falado aqui então é a minha fala final e não querendo mais ser tão prolixo é no sentido de que a gratidão é muita a gratidão ela transborda e principalmente por trazer essas questões tão importantes de uma maneira tão eloquente e ao mesmo tempo simples como o Frate Alfredo trouxe para a gente e a gente conseguiu sair daqui com um degrauzinho a mais tenho certeza todos nós então minha saudação também as pessoas que estão no YouTube hoje a gente teve uma uma experiência bem diferente que hoje teve mais gente no YouTube do que no Zoom foi a primeira vez que isso aconteceu a gente teve quase 200 pessoas tomando tudo e eu gostaria de realmente agradecer a todos que acompanham pelo YouTube ao vivo e também acompanham vão acompanhar no futuro já que o Frate Alfredo tão generosamente cedeu que essa palestra ficasse lá em nosso canal então a todos que vão ver isso no futuro minhas saudações paz profunda gratidão mais uma vez e até o nosso próximo encontro então após a palavra da as palavras do mestre da loja Recife mestre Rodrigo Marinho encaminhamos aqui para o nosso protocolo de encerramento seguindo aqui para o nosso momento spoiler com a apresentação das nossas próximas atividades então o Sintonia Rosa Cruz é um evento semanal da nossa loja Rosa Cruz Recife e acontece sempre nas noites de quarta-feira a partir das 20 horas na próxima quarta-feira no dia 26 de agosto quem nos agracia com a sua presença é a Soror Vive Antedade mais uma vez com a palestra guia para garantir a vida além túmulo o livro dos mortos dos antigos egípcios é uma palestra também aberta ao público que vai ser acessada poderá ser acessada pela plataforma Zoom e também pela transmissão simultânea no YouTube pelo canal da nossa loja que vai ser acessada Amigos da Morte, eu sou a senhora Vitor Tadardi, historiadora Música Egípcio Rosa Cruz do Tancano e a convite da Loja Rosa Cruz Recife, realizaremos no dia 26 de agosto, às 20h, a palestra em Guia para a Eternidade, o livro dos mortos dos egípcios antigos. Espero que vocês tenham. E no sábado, no próximo sábado, após a aula que o venerabilíssimo grande mestre vai nos proporcionar, encontraremos todos na atividade das regiões SP2 e SP7, com a palestra do Frater Regis Reis, o Universo Oculto. Também é uma palestra aberta ao público, mas requer uma inscrição prévia para caso você queira assistir a palestra pela plataforma Zoom. Aí disponibilizaremos esse link ao longo, no próprio sábado, nos nossos grupos de divulgação de WhatsApp. Mas, então, nos encontraremos lá, na atividade, nessa palestra das regiões SP2 e SP7, na noite de sábado, a partir, então, das 19h. E aqui, entrando, então, na 11ª semana do webinar sobre a obra O Legado do Saber, que é proporcionado aqui pelo nosso frater Antônio de la Maria, adentraremos, então, pelo oitavo portal, os mestres. Esse webinar é aberto ao público, mas é acessado exclusivamente por meio da plataforma Zoom. Então, todas as segundas-feiras, a partir das 20h, entrando aí já na 11ª semana do Total de 13, então, pegamos aí a reta final, já, para o encerramento desse webinar, na próxima segunda, a partir das 20h, oitavo portal, os mestres. A todos que quiserem ter acesso aos links de cada uma dessas atividades, de cada uma dessas atividades, estão todos convidados, convidadas, para nos acompanhar por meio das nossas mídias sociais, que foram divulgadas no chat, agora há pouco, e também pelos nossos grupos de divulgação, cujos links de acesso também foram divulgados. Queremos lembrar a todos e a todas que a abordagem utilizada nessa palestra se refere ao estudo e pesquisa do palestrante, e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz, a MORC. Cumprindo aqui o nosso protocolo de encerramento, todos os que nos acompanham de, já, algumas das nossas atividades, sabem que aprendemos com os fráteres e sorores da loja Rosa Cruz Guarulhos, o encerramento com o Paz Profunda Coletivo. Então, logo mais, o Frater Paulo vai abrir os microfones de todos, para que possamos, diante de uma contagem regressiva, dizer, fazer o Paz Profunda coletivamente. Logo depois, vai ficar passando um vídeo aqui na sala, que todos estão à vontade para assistir até o final. E, então, para fazer essa contagem regressiva, nós queremos convidar um fráter muito querido de todos nós, de todos nós mesmo, de todos nós aqui da loja, de todos vocês que acompanham as nossas atividades, que é o Frater Marcos de Andrade Filho, que hoje quase que não conseguiu estar na atividade, então, por compromissos dele, então, a Sóra Urgabi esteve aqui conosco, aí o Frater Marcos conseguiu chegar, mas nem por isso ele vai ser poupado de estar com a gente até o final, muito menos nesse momento que já marca e consagra o final das nossas atividades. Então, Frater Paulo, por favor, se quiser ajuda para abrir os microfones. Os microfones já foram liberados. A contagem. Está tudo aberto. Está tudo aberto, Frater Della Maria. Está tudo aberto por aí. Está tudo aberto. Sra. Marisa, desbloquei o microfone. Vamos mudar para a Paz Profunda. O Frater Marcos pegou que ia fugir, não deu não, não é? Já pensou? A história era angélica meia pronta para isso. Coisa boa. Agora. Vamos lá, todo mundo junto? Sintonizando aí. Vamos lá. Então, contando. Três, dois, um. Vai. Vai. Funda. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal